Antes de a gente dar início com as falas e fazer a apresentação aqui dos nossos palestrantes, queria antes, por hoje ser o dia de hoje, numa jornada de mobilizações, pedir a uma série de companheiros e companheiras para fazer uns informes devidos com relação ao dia 29. Então, chamar a palavra, por favor, agora à professora Kenya, que é membro da ADUF. Bom, boa noite a todos e todas. Posso ficar aqui? Não tem problema não, né? Não sei. Bom, ainda não teve. A ADUF vem saudar a Uniep Marx por essa atividade, uma atividade importante, num dia de mobilização para a gente. É um dia de paralisação aqui na UF, chamada por todos os setores acadêmicos, os professores, os estudantes, servidores técnico-administrativos, porque a nossa pauta de lutas é uma pauta bem extensa. Mas, particularmente, nesse dia de hoje, a nossa atividade não é uma atividade nem só da UF, nem só do funcionalismo público. É uma atividade conjunta, que tem um propósito bastante audacioso e necessário, que é da construção, nesse país, nas próximas semanas, de uma greve geral. Então, para isso, a gente tem feito algumas mobilizações, que têm esse objetivo de, junto com o funcionalismo público também, organizar e trazer para essa luta contra a retirada de direitos também, o setor produtivo. Em certa medida, a gente conseguiu um pouco isso hoje. O balanço desse dia, a gente ainda, obviamente, vai fazer, inclusive dos atos nas capitais. Mas já temos algumas informações sobre como isso hoje aconteceu. Bom, as nossas lutas contra esse contexto de ataque do capital ao trabalho não começam agora com esse governo. Elas são anteriores a ele, mas é necessário reconhecer e enfrentar com nova disposição, com novos instrumentos e nova organização, as lutas que se colocam com uma velocidade agora, as lutas que se colocam, que se fazem necessárias nesse momento, em que a velocidade desses ataques se intensifica bastante. Em que esse governo tem o firme propósito de transferir fundo público para o capital, de retirar ainda mais os direitos dos trabalhadores ao limite da sua própria sobrevivência. Então, é nesse sentido que a gente entende que essas lutas, elas precisam ser lutas unitárias e precisam envolver o conjunto da classe trabalhadora. Na educação, nós temos ataques que são bastante graves, tanto no último ano como, em especial, nos últimos meses. No último ano, esses ataques nos levaram à maior greve que nós fizemos no setor das federais, uma greve bastante extensa, e que mostrou para a gente a dureza daquele governo, do governo Dilma, no sentido que ele ali se colocava em avaliação do capital, se era, de fato, capaz de retirar os direitos sociais, se era, de fato, capaz de retirar recursos das universidades e dos outros serviços públicos. E, naquele momento, o governo Dilma mostrou que era assim, nós tivemos poucos ganhos, poucas vitórias nessa greve bastante extensa do ano passado, mas isso não foi suficiente para que a burguesia continuasse a confiar nesse governo, esse governo de conciliação de classes, e expressão, o impeachment da Dilma e o governo ilegítimo do Temer, dessa nova reorganização, dessa nova reconfiguração política, social e econômica no Brasil hoje. Então, nós entendemos que, apesar dessas lutas todas, que são importantes no campo da educação, como eu falei aqui das lutas que nós fizemos no ano passado, das que se colocam esse ano, da qual, por exemplo, já é resultado a Frente Escola Sem Mordaça, a luta contra o movimento da Escola Sem Partido, agora, a transformação, as propostas de modificação do ensino médio, na rápida conversão da formação humana na perspectiva do capital, na perspectiva de transformação desses estudantes em trabalhadores baratos, em mão de obra assalariada bem barata, mas, como disse, a gente, além de tudo isso, entende que não é suficiente uma mobilização que ocorra só no campo da educação. Então, nós precisamos sair daqui e construir uma maior unidade, construir um maior diálogo com o conjunto da classe trabalhadora para ver se é possível, assim, a gente enfrentar, nesse momento, esses duros ataques. Nesse sentido, a paralisação de hoje é resultado de uma unidade de centrais sindicais diferentes. A CSP com luta está chamando essa paralisação, mas também CUT e outras centrais sindicais, movimentos populares, movimentos sociais, frentes populares, que, em certa medida, em períodos anteriores, não tiveram, assim, tanta clareza de qual era o caminho da luta, nos parece. Mas que, nesse momento, conseguimos fazer uma unidade em torno dessas mobilizações, que, na verdade, são o nosso balão de ensaio, para a construção de uma greve geral nesse país. Porque nós entendemos que esse é o caminho necessário, que esse é o caminho que, de fato, pode mostrar forças e evitar que esses ataques se consolidem, que se materializem, que se amplifiquem, e que, assim, a gente, de fato, possa conseguir fazer esse movimento, que é um movimento que a história da Organização dos Trabalhadores no Brasil já mostrou que é possível. já fizemos outras greves gerais, e, nesse momento, queremos e precisamos, não temos outra alternativa, fazer novamente. Então, uma boa noite aqui de trabalho a todos nós, a Filipe, ao Paulo, ao Beto, a todos que estão aqui, e rumo à greve geral. Agora nós chamamos a palavra a companheira Júlia, estudante e membro do DA de Economia. Boa noite. Agora sim. Meu nome é Júlia, sou diretora-geral do Diretório Acadêmico aqui da Economia. Queria, em primeiro lugar, parabenizar o Niep Marx pelo evento, mais uma vez fazendo um evento muito importante para a gente. também saudar os companheiros do DA que estão aqui presentes, prestigiando. E parabenizar, principalmente, os professores lá da Economia que estão sempre tentando pautar assuntos que nos dizem respeito aos estudantes para o restante da faculdade. A Duf, também, pela mobilização da paralisação de hoje, muito importante. E dizer que, assim, os estudantes estão juntos nessa luta, que a paralisação é necessária, também rumo à greve geral. E falar também que, lá na Economia, a gente sabe, mais ou menos, tem uma palhinha de como é lidar com a direita. Então, o que vem pela frente pode ser muito tenebroso. O Marcelo e o João falaram bastante sobre isso aqui. Os estudantes têm muito a temer, com o perdão do trocadilho, e a perder. E a gente acha que, nesse momento, a gente tem que pautar uma luta de unidade entre os setores da universidade. Não dá para ficar uma luta isolada dos estudantes, dos servidores, dos professores. É muito importante a gente estar aqui hoje fazendo essa paralisação, fazendo esse evento. E dizer que a gente tem, enfim, estar com muitas coisas em um horizonte muito ruim da PEC 241, do avanço do conservadorismo, da reforma da educação, e principalmente também do Escola Sem Partido, que eu acho que a Virgínia vai falar um pouquinho também. Ah, tá. Exatamente. Enfim, os ataques à educação estão aí, estão colocados, e a gente tem que estar na rua e também tem que estar aqui, pautando isso, lutando contra isso, em unidade. Bom, é mais ou menos isso, dizer que os estudantes estão aqui presentes, estão na rua, estão lá na Cinelândia, e estão aí, pautando fora a Temer. É isso. Agora, mais um informe, a professora e companheira Virginia Fontes, que também é membro do NIEP, vai falar sobre a contra-reforma do ensino público. Bom, também, eu quero ser bem rápida, porque eu acho que os informes mais fundamentais já aconteceram, e a gente quer assistir agora à mesa, mas é que nós estamos enfrentando a medida provisória 746, que foi da semana passada, a medida provisória, o número dela é 746, de 22 de setembro, semana passada, que impõe uma reforma do ensino médio. e, de uma só vez, a medida ataca duas dimensões fundamentais da educação pública. Estabelece um currículo mínimo que orienta uma formação dual e desigual para a juventude brasileira e amplia o acesso da iniciativa privada aos recursos do Fundo Nacional de Educação. Então, esse é só uma pequena palinha, a medida provisória tem sete páginas, eu trabalho também na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e, desde o dia seguinte, desde o dia 23 de setembro, a escola está praticamente em mobilização permanente e eu sei que aqui tem muita gente que atua no ensino médio. É muito importante que a gente atue conjuntamente nisso. Lá está sendo organizado, não só lá, mas o que a gente está tentando fazer é coligar as diversas entidades estudantis, de docentes, de técnicos, das escolas técnicas, dos institutos federais, da escola pública de ensino médio e, suma, começar, a gente começa sempre de novo a estar enfrentando isso e tem o material. A Escola Politécnica está atuando muito decisivamente sobre isso. Eu trouxe pouco material, eu trouxe uma nota da Politécnica e um pequeno folheto que a Politécnica elaborou com algumas das principais questões sobre a medida provisória, para esclarecer, para as pessoas entenderem o que é a medida provisória. Está tudo disponível no site da Escola Politécnica. Basta botar lá Politécnica Fiocruz em qualquer buscador, em geral, é o Google que a gente usa, mas o nome daquilo oficial é buscador, e que vocês vão cair na página da Escola Politécnica e lá vocês encontram o material, pode baixar, reproduzir, usar, etc., e tem bem mais material. Todas elas, são lutas que fazem parte das lutas que nós precisamos que sejam lutas organizativas para a greve geral e para o enfrentamento e, por fim, fora Temer. Bom, depois desses importantes informes que têm tudo a ver com o anunciado formal da mesa de hoje, que é sobre Estado Moderno, Capital e Classe Dominantes, passar uma breve apresentação dos nossos palestrantes da noite, depois passar-lhes a palavra. Vai ser um informe bastante informal que tem a ver com os currículos lá dos colegas. Temos aqui conosco Paulo Henrique Furtado, economista, professor da Faculdade e Economia da UF, autor da tese As Possibilidades de um Diálogo, Ontologia do Ser Social e a Nova Sociologia Econômica, diretor da Sociedade Brasileira de Economia Política e membro do NIEP. E aqui também conosco, Felipe Abranches Demier, historiador, professor da Faculdade de Serviço Social da UERJ, autor da tese O Longo Bonapartismo Brasileiro, autor do blog Junho e membro do NIEP. A ideia é que a gente faça essas duas intervenções de 30 a 40 minutos, passar a palavra com questões, considerações, críticas e tudo mais ao público e ter uma boa noite de trabalho. Aí, primeiramente, fora TEMER, então, passar a palavra ao Paulo. Bom, boa noite a todos, estão me ouvindo? Tá bom? Ok. Bom, só uma correção, viu, Beto? Ex-diretor da CEP, já que o meu mandato já acabou, só para... Enfim, mas, primeiramente, óbvio, fora TEMER, mas, para além disso, eu queria começar a minha intervenção agradecendo a generosidade dos colegas do NIEP, enfim, por me convidarem para compor aqui a mesa. É óbvio que isso sempre coloca uma responsabilidade grande sobre a gente e eu me sinto, assim, um pouco à vontade, porque, de fato, muitos que estão aqui já me ouviram falar sobre essa temática, uma temática que eu tenho estudado já há algum tempo. Eu sinto que eu trago alguma coisa de nova aqui na exposição, mas é um pequeno grão de sal. Então, de partida, eu peço paciência aos que já me ouviram, porque, em boa medida, eu vou repetir muitos dos argumentos que eu tenho apresentado, dado que são argumentos que estruturam, assim, uma certa forma de enxergar essa questão ou esse conjunto categorial. Obrigado. Ok. Então, de novo, de antemão, peço desculpas por isso, porque se trata de retomar questões que eu já expus aqui em outros momentos. Então, peço um pouco de paciência, enfim. E, para além disso, o que eu, de fato, pensei, comecei a escrever um artigo que está inacabado, enfim, não tive tempo, de fato, para dar o fecho para o material, mas o artigo tem por objetivo, por foco, ou por título, apresentar um conjunto de notas críticas à compreensão do Lênin a respeito do Estado moderno. E eu tomo, basicamente, por referência o livro clássico O Estado e a Revolução. Está certo? É um material incontornável para o debate, para o campo do marxismo, mas que eu tento ler esse material com um novo olhar, digamos. E o que eu vou fazer no primeiro momento aqui na exposição é tentar esboçar, assim, de forma muito rápida o ponto de vista, a perspectiva ou a ontologia que eu estou partindo para fazer essa leitura e essa entrada crítica nesse autor. Então, mais uma vez, eu peço, tenham paciência, sejam gentis comigo. Por quê comigo? Porque é óbvio que a figura do Lênin tem, assim, um certo carinho ainda hoje, uma certa idolatria. Então, assim, em nenhum momento, longe de mim, não perceber a grandeza da figura histórica, a genialidade e tudo mais. Mas como todo humano, eu acredito, penso assim, isso não o isenta de eventuais erros, equívocos. E o meu objetivo aqui é tão somente polemizar e tentar, enfim, esclarecer algumas questões que, pelo menos, para mim, não estão suficientemente claras. E levantar o debate aqui junto aos colegas, enfim, pesquisadores, pessoas que trabalham com a temática. Bom, então a questão é de que perspectiva eu estou falando. Na verdade, o que eu estou tentando fazer, o que eu faço aqui, é retomar o Marx e tentar perceber como é que o Marx compreende as categorias de Estado e política e de capital. Ora, para isso, o que eu tenho feito até agora em outros artigos, outros trabalhos, é tentar demonstrar, pensar e demonstrar que o Marx, na verdade, ele se põe como definitivamente marxiano, digamos, a partir do momento em que ele instaura ou parametriza uma crítica ontológica materialista. Ou seja, quando ele percebe que a questão não é se ocupar da coisa da lógica, mas a lógica da própria coisa, vi várias passagens sobre isso na crítica à filosofia do direito de Hegel, fica claro que ali ele rompe com o passado hegeliano e passa a dar prioridade ao estudo do ser em si na sua própria materialidade identificadora, na forma como a coisa se manifesta. O objetivo dele agora é capturar as legalidades, as tendências e contradições que põem as legalidades do próprio ser. Isso é distintivo, me parece. A primeira crítica ontológica, portanto, negativa, que ele realiza é a crítica da política. Obviamente, já nesse texto, essa crítica é ali explicitada. A política, pela primeira vez, ela perde estatura, perde importância, perde densidade no construto teórico interpretativo ou, digamos, na forma de entendimento do processo da emancipação humana. Ele já inicia um processo no qual a política é um momento necessário, mas não suficiente para a emancipação humana. A emancipação, portanto, passa também pela política, mas não somente pela política. Junto com essa crítica ontológica da política, me parece que ele também realiza uma crítica da filosofia, enfim, isso por vários textos. A crítica à filosofia do direito de Hegel é um momento, os manuscritos de 44, e por aí vai. E aqui não cabe perder muito tempo com esse relato, mas, enfim, eu queria só situar o que eu falo, do que eu falo. Agora, curiosamente, isso para mim é muito distintivo, muito importante, eu acredito que o autor, o Marx, ele já tem muito claro, muito claro não é exatamente a palavra, mas, digamos, ele já intui qual é a questão-chave, qual é o problema que se apresenta para a sociedade moderna, para a sociedade do capital. Ou seja, as formas alienadas de vida, as formas reificadas que constrangem, que dominam de forma imaterial, abstrata, semimaterial, os homens que produzem essas relações específicas sociais. Nos primeiros textos, digamos, antes dele construir, constituir uma crítica ontológica do econômico, essa compreensão não está de todo explicitada. Então, portanto, a crítica foca centro na questão da propriedade privada, na questão das classes sociais, e, portanto, o inimigo a ser batido em vários momentos e até, pelo menos, a ideologia alemã se apresenta na figura da propriedade privada. A propriedade privada, na construção do discurso, me parece, toma o lugar do que vem a ser depois o próprio capital enquanto forma de relação social específica. Mas o que me interessa aqui dizer e sinalizar para os senhores é que, de fato, a última e grande crítica ontológica que esse autor realiza, a crítica ontológica do econômico, que ele põe já nos Grundris e, posteriormente, no capital. Nesse momento, definitivamente, ele compreende que capital é uma relação social específica, capital é uma relação social que envolve valor e expansão, a expansão do valor, que valor, portanto, é trabalho humano e abstrado, portanto, que capital, em última instância, é trabalho. Portanto, de imediato, se coloca a seguinte questão, a crítica que o autor faz ao capital necessariamente é uma crítica ao trabalho, ou melhor, ao tipo de trabalho que é desempenhado pelo homem na sociedade do capital, o trabalho proletário. Então, portanto, me parece que aqui tem algo distintivo, assim entendo nessa entrada de leitura, qual seja, a ideia de que a crítica que o autor realiza é uma crítica também e principalmente ao tipo de trabalho. Isso é distintivo aqui nessa crítica ontológica que ele está aqui trazendo e realizando. Eu vou voltar a essa questão de imediato, mas antes eu queria aqui abrir um parênteses para a gente pensar. Ora, em sendo isso verdade, se de fato agora a sociabilidade específica é constituída pelo trabalho em abstrato, em expansão, uma forma de relação social que ao mesmo tempo é uma mediação social e automediadora de si mesma, ou seja, uma forma de relação social que ao se pôr no mundo cria as condições necessárias da sua própria reprodutibilidade em termos de estruturas mais gerais, é óbvio que a compreensão do autor a respeito de Estado e política e da própria propriedade privada tem que ser modificada. Não é possível que ele continue compreendendo esse conjunto categorial da mesma forma que ele entendia nos textos que antecedem os Grundrisse e o próprio Capital. É necessário que por uma questão de lógica que haja aqui uma mudança. Em outros momentos, em outros textos, eu tentei capturar esse giro, essa mudança pesquisando alguns materiais, alguns ensaios, artigos, enfim, do Marx e tentando comprovar ou não a validade dessa hipótese, dessa tese de que há de fato ali uma mudança. Eu, até o momento, estou muito convencido de que de fato há uma mudança de fato nos textos posteriores ao Capital, não só. E aqui eu queria dizer isso com muito cuidado, enfim, para não ser mal interpretado, enfim, para que não me acuse de revisionista, meia-pista, ou seja lá o que for. Não é, Alexis? O moleque que você já está nervoso ali. Calma, Alexis. O que eu quero dizer com cuidado é isso. É que, a mim parece que, depois do Capital, não é mais possível ler ou compreender a luta de classe, a luta de classe entre proletários e capitalistas como o centro dinâmico do processo histórico da sociedade do capital. Ainda que ela contribua para esse processo, ela, sim, o faz porque ela é informada, ela é estruturada por um tipo de mediação social específica, mediação social posta pela mercadoria, pela mercadoria enquanto forma de mediação entre os homens. Então, portanto, ela é um determinante, mas é um determinante digamos, que tem uma outra determinação na sua essência. Não sei se está claro o argumento, mas o que eu quero dizer é o seguinte, portanto, o inimigo a ser batido não são meramente as classes. O inimigo a ser batido não é meramente a propriedade privada. O inimigo é a forma específica da produção dessa relação social. Agora, é óbvio que todo mundo sabe que essa relação social para vir a ser, ela exige esse conjunto categorial. É óbvio. Está certo? É óbvio para a gente, mas, por exemplo, isso que eu quero trabalhar com o Lenny na sequência, no Lenny, por incrível que pareça, isso não estava claro. Ele constrói um texto, ele constrói uma intervenção revolucionária, ele dirige um processo revolucionário com a compreensão de que, e aí alterna, está bom? E esse é um ponto que aqui também tem que ter muito cuidado, enfim, para não ser mal interpretado. A mim parece isso, ele alterna. Ora ele compreende capital como relação social, ora capital é a propriedade a ser expropriada. E aí a coisa começa a complicar. Está certo? Depois daqui a pouco eu vou chegar lá no Lenny e a gente vai ver isso. Então, portanto, o meu destaque, o que eu estou aqui grifando, ressaltando, é exatamente a necessidade de ter isso claro. Nós, marxistas, revolucionários, aqueles que se colocam o desafio de ir para além, de pensar para além do capital, temos que ter isso claro. O desafio é como instaurar uma outra sociabilidade não intermediada pelo produto do trabalho humano, sob a forma de mercadoria, sobre a forma de mercadoria portadora de valor. É disso que se trata. Bom, isso tudo foi um parênteses, não sei se vocês perceberam, enfim, mas era para ter sido mais curto, desculpa, era para ter sido mais curto. Mas voltando ao ponto, o meu ponto é o seguinte, então, portanto, se essa crítica ontológica do econômico de fato está ali colocada, como é que a gente pode delinear, esboçar rapidamente essa crítica de maneira que ela possa ser útil na compreensão desse segundo momento, do que eu estou falando na sequência de que classes, estados, são estruturados por essa forma específica. Então, assim, muito rapidamente e sem aborrecê-los, porque eu sei que isso é domínio público, todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece, enfim, eu não quero aborrecê-los com isso, mas, assim, grosso modo, o que eu estou pensando aqui com o Marx é o seguinte, capital, portanto, é uma relação social, é uma relação social que envolve proletário, trabalhador assalariado capitalista, e aqui outro parênteses, por favor. Nas traduções, o material que eu tenho pesquisado em português sobre o Lênin, que é o Estado da Revolução, tanto da expressão popular quanto daquelas edições de Moscou, a tradução é bem ruimzinha e complicada. E, infelizmente, os tradutores, acho que eles traduzem do francês, eu não sei, e sempre que aparece lá o trabalhador, os caras, o francês, é complicado, é complicado. Os caras traduzem trabalhador por operário, então, o proletário é esse nome de operário, do começo ao final do texto, e aí você cria um fetiche, assim, na figura do operário, o cara do macacão, aquela coisa, enfim, para quem conhece o capital do Marx, é uma coisa estranha, porque o Marx não está falando de operário, ele está falando de trabalhador, de proletário, o trabalhador que valoriza o valor, é disso que ele fala. Enfim, eu fiquei muito incomodado com a tradução e eu fui procurar a coisa do Lênin e o Lênin também não fala de operário. Depois vocês podem consultar, mas Lênin, nas traduções do francês e para o português, é operário, mas o Lênin não fala de operário, ele fala de trabalhador. Mas voltando ao ponto, então, portanto, capital é aquela relação social que envolve trabalho assalariado, trabalho proletário, aquele sujeito que participa no processo de valorização do valor e o capitalista. É uma relação social. Nessa relação social, portanto, produz-se mercadoria. Lembra, no começo do capital o cara começa falando assim, Marx, olha, nas sociedades que dominam o modo de produção capitalista, a riqueza aparece, aparece na aparência, com uma imensa coleção de mercadorias. Por isso, inicia o meu estudo da mercadoria. É grosso modo isso que ele fala. Mas entenda, essa forma de riqueza não é aparência, aparencial. Está certo? Por quê? Porque eu estou assim convencido de que a riqueza no capitalismo não é a mercadoria. Mas ainda, a mercadoria, na sua essência, guarda aquele par de contrários, valor de uso e valor. Ora, portanto, se a mercadoria em si traz valor de uso e valor, é por quê? Ela é fruto de um tipo de trabalho específico, trabalho proletário, que tem esse duplo caráter. é o trabalho que produz simultaneamente valor e valor de uso. Está certo? Então, veja, de novo, e ainda lá no capítulo 1 do livro 1 do Capital, 4, Fetiche da Mercadoria e Seu Segredo. E o que o autor está mostrando para a gente? Olha, essa é uma formação social na qual as relações sociais surgem como relações sociais entre mercadorias. portanto, os homens são fetichizados pelo movimento da coisa que eles próprios produzem. Essa é uma formação social alienadora do homem. Certo? Então, portanto, o que ele está falando? Ah, aqui, um tipo de dominação abstrato das coisas sobre os humanos. Grosso modo, uma primeira aproximação é disso que ele está falando, é disso que ele está, assim me parece, do que ele está tratando. Ora, é óbvio que o desdobramento do argumento no livro 1 vai dar no dinheiro, vai dar no dinheiro vira capital, enfim, todo o resto, enfim, tudo isso é muito conhecido. Mas o que eu quero destacar para os senhores é que tem um momento ali, em Paixão no livro 1, que é a forma como ele pensa as classes sociais. E acho que isso é para mim, para mim, que tento pensar essas coisas e tal, surge aqui uma novidade, talvez, talvez não sejam para os senhores, e aí peço desculpas de novo, enfim, de aborrecê-los com isso. Mas o que eu estou pensando sobre isso? Me parece que a forma como Marx entende classes sociais, no capital pelo menos, obviamente, em primeiro lugar, é relacional, é relação entre capitalistas e proletários, essa relação necessariamente conflituosa, posto que envolve a apropriação do excedente produzido pelos produtores, pelos proletários. entretanto, essa relação social e esse conjunto categorial das classes sociais, ele é estruturado, ele é incorporado à própria forma de mediação social. É essa forma de mediação social que instaura, que cria as condições para a manifestação das classes. não sei se isso é claro para os senhores, mas enfim, repara, se isso faz algum sentido, eu arriscaria um segundo passo, um segundo movimento. E agora, nesse momento aqui, para ser honesto, para não incorrer nenhum tipo de desonestidade intelectual, nesse momento agora, eu estou colado com o Postone. está com todo o respeito à Virgínia, que ficou aborrecida no outro dia, mas estou colado com o Postone. E qual é o argumento que eu acho que é relevante aqui dele? Ele fala o seguinte, olha, talvez seja o caso de pensarmos as lutas de classes no livro 1 do Capital, pelo menos em dois momentos, uma luta de classes do cotidiano, e uma luta de classes de fato revolucionária. Ora, se a gente enfoca a luta de classes dessa do cotidiano, essa que se ocupa, na qual o proletariado se põe coletivamente na defesa de melhores condições de venda da mercadoria-força de trabalho, nesse nível, as lutas de classes não representam de fato uma ameaça para a contínua expansão do valor. O sistema como um todo, ele não é sequer arranhado, por esse movimento. Isso por quê? Repara, assim, para não aborrecermos muito com isso, mas só para chamar a atenção de uma coisa, eu lembro, está meio muito conhecido, todo mundo já leu, já viu, enfim, que é o seguinte, a sessão 4 do livro 1 chama-se O Mais Valor Relativo. Ora, o penúltimo capítulo da sessão 3 chama-se, é o capítulo 8, se não me falhar a memória, é assim, A Jornada de Trabalho, certo? E ali o autor passa um bom tempo descrevendo, explicando as lutas da classe trabalhadora na Inglaterra, por limites, a duração da jornada de trabalho, a intensidade da jornada, enfim, a forma de trabalho e todo o resto. Ora, na sequência, ele muda de sessão e passa a falar do Mais Valor Relativo. A mim parece que não é por acaso. Me parece que o que ele está descrevendo é a reação das personificações do capital, da lógica do capital, no sentido de criar um mecanismo mais aperfeiçoado para a extração de valor e mais valor. Ora, se essa leitura é adequada, a gente está diante do seguinte fenômeno, do seguinte fato. O que nós temos é que, se a luta de classes se limita a essa luta de classes do cotidiano, essa luta de classes, na verdade, além de não arranhar a estrutura do capital, ela acaba funcionando como um acicate, como um estímulo para o aperfeiçoamento da própria forma de produção e de mediação social baseada na produção de mercadoria. Ou não? Assim me parece. Ora, pensar essas coisas, e óbvio que, nesse momento aqui, eu pensei que o Bolsonaro me deixou muito angustiado. Mas e aí? E agora? O que acontece? O que a gente faz? Bom, isso nos obriga a pensar em alguns outros movimentos, digamos. O primeiro, o mais adequado, é tentar entender um pouquinho melhor exatamente como é que essas classes, no livro 1 pelo menos, se apresentam. Então, eu diria assim, são relacionais, elas são objetivações dessa forma específica de mediação social, e essa forma de mediação social instaura um tipo específico de auto-percepção dos indivíduos componentes da classe nesse momento de constituição. Agora, é óbvio que a coisa não é mecânica, não é chapada. cada indivíduo singular, cada singularidade, vai constituir um tipo de percepção conforme a sua idiosincrasia, digamos, a sua forma de reagir ao mundo. Mas, de todo modo, essa auto-percepção da classe é condicionada por essas circunstâncias. O que eu quero dizer é o seguinte, meus amigos, me parece que a própria dinâmica do capital, por si só, sem nenhum fator externo, ela, por si só, não cria um sujeito, está certo? E eu queria falar isso com muito cuidado, por favor, café com leite, não briguem comigo, eu estou só pensando em voz alta, digamos. Mas ela não cria aqui um sujeito revolucionário na figura do proletariado, ele por si só não tem esse dom. É estranho falar isso, eu já falei isso em privado, em particular, para outras pessoas, eu vou falar de público. Por muitos anos eu vendi um jornal chamado O Trabalho. Então, você imagina como é estranho para mim estar falando isso aqui para os senhores. É muito assim, foi muito sofrido reconhecer essas coisas, está bom? Muito sofrido, muito sofrido. Está gravando isso, agora já foi, agora já. Agora o Moro vai me prender junto com, era o meu dirigente, vai me prender, eu vou estar lascado agora. Enfim, me descobriram aqui. Mas enfim, Clara Ant, Buxiquen, enfim, deixa quieto. Até me perdi, eu fiquei nervoso agora. Falando no Moro, eu me perdi. Mas voltando aqui, falando sério aqui, voltando. Então, o que eu quero dizer é isso. A mim parece, portanto, que a própria dinâmica do processo de acumulação de capital, dessa forma de mediação específica, não põe o proletariado enquanto sujeito revolucionário, simplesmente. Ele por si só, meus amigos, não revoluciona nada. Mas pior ainda, repara, se a gente pegar a descrição que o Marx faz no capítulo 13, se não me falo a memória, eu estou muito cansado, vocês se desculpem, eu acho que é o capítulo 13, máquina de grande indústria. Ele descreve o que é o proletário. Proletário é aquele cara que é desefetivado no processo de produção, é o cara que vira apêndice da máquina, tem a subsunção real do homem à máquina, é o cara cuja força vital é sugado pelo... Isso é o proletário, é o cara que é desefetivado no processo de produção. Agora, assim, no mínimo, a gente tem que parar e pensar um pouco se, de fato, esse sujeito que é o desefetivado no processo de produção, ele pode vir a ser o sujeito revolucionário por si só. Atenção, friso aqui no por si só, tá bom? Por favor. E mais ainda, e mais ainda, será que, diante de tal descrição, o projeto marxiano é de transformar a todos nós numa sociedade emancipada em proletários? Repara que é isso que afirma o Lênin, depois eu vou mostrar para vocês, o Lênin afirma isso literalmente. Todos seremos assalariados do Estado que empregará todos nós como produtores de mercadorias. Pasmem. Tem alguma coisa errada no argumento, me parece, enfim. Mas eu já vou chegar lá. Desculpa, a gente não tem mais tempo? Como é que está o tempo? Eu me perdi. Tá bom, tá bom. Valeu, valeu. Então, tá bom. Mas voltando então, mas, assim, para tentar arrematar essa coisa da classe que de fato me angustiou muito e me angustiou. Na verdade, isso surgiu lá na tua casa. Você que foi responsável por isso. Você que me agoniou com isso. Foi lá na tua casa. Então, se eu for preso, tu vai junto também. Você está no meio. Você vai no meio também. É. É. Tá bom. Mas, falando sério, para dar um fecho para essa coisa, tem o seguinte, tem que pensar no seguinte. Tudo bem. A classe social, portanto, ela é estruturada, informada por essa mediação social específica. Ela não é o mecanismo dinâmico do processo de transformação intrínseca à sociedade do capital. Ela é um momento, mas não é o principal, não é o axial, não é o cerne da coisa. O proletariado aparentemente não é o sujeito revolucionário aqui, estrito-senso. Mas isso significa dizer que a gente está desarmado ou que o Marx não põe a possibilidade de outros agrupamentos sociais ou de outros tipos de ação coletiva. Óbvio que acho que, assim, porque fique claro, é óbvio que isso é possível e necessário. Aliás, acho que boa parte das esquerdas hoje, mais arejadas, pensa exatamente isso. As questões étnicas, as questões de gênero, as questões religiosas são pontas de entrada para a constituição desse processo. Ou para se pensar numa luta de classes, não meramente do cotidiano, mas de fato revolucionárias. Essas que possam transcender, ultrapassar essa situação da miséria material e intelectual que o trabalho proletário produz. Bom, dito isso, eu queria avançar um pouquinho. Pois bem, eu queria fechar por aqui com a coisa do econômico, das classes, não, enfim, eu sei que eu os aborreço, enfim, não dá tempo de falar tudo. Meu ponto agora seria o seguinte, vem cá, e como é que fica a coisa do Estado moderno, está certo? E da política, diante dessa forma de compreender. Eu já fiz uma brincadeira, inclusive, não sei se tem algum aluno meu da graduação aqui, até onde está o Michael, está ali, está o Michael. Eu fiz uma brincadeira de manhã com isso, falava o seguinte, pô, vocês, na minha época, o tempo passa, então já estou meio assim, mais para lá que para cá. Mas, assim, na minha memória, não tem tanto tempo assim, eu vi um filme que me marcou muito, chamava The Matrix, do Neo, aquela coisa, as pessoas estavam na matriz e tal. E, num certo momento, o sujeito olhava assim, quando ele tinha, depois que ele tomava a tal da pílula azul para ter consciência e tal, ele olhava o mundo, a aparência, e conseguia ver para além da aparência. Na matriz, além da aparência, era um código fonte, era código de programação da máquina, linguagem de máquina. Na época, era COBOL, eu acho, aquela linguagem, parecia aqueles números correndo assim, 01, 01, linguagem binária, era o código fonte. Eu falava assim, brincando para os meninos, olha, eu estou começando a desconfiar que o Marx, num certo sentido, quando ele percebe o que é o capital, que o capital é essa relação social específica, essa forma específica de sociabilidade, que instaura um tipo específico de mediação social, o que ele está fazendo é revelar para a gente o código fonte que revela a essência para além da aparência dessa formação social. Ora, mais uma vez revelado esse código fonte, não é possível que ele continue a compreender classe, Estado e política da forma como compreende no manifesto, na ideologia e lá para trás. Faz sentido? Para mim faz todo sentido isso. por que eu estou refrisando, reforçando esse argumento? Porque curiosamente o nosso amigo Lênin, ele fundamenta o argumento dele sobre a questão do Estado na maior parte do tempo em textos anteriores ao capital. Eu acho que não é por acaso, enfim, tem a ver com o tipo de entrada, de compreensão que ele traz. É justo, é lista, tudo bem, enfim, mas eu queria demarcar a diferença aqui entre as formas de compreensão. Isso por quê? Por um motivo simples, olha, eu penso o seguinte, uma vez o Marx compreendendo que é o capital, fica claro o seguinte, é uma impossibilidade que esse tipo específico de sociabilidade, de mediação social, de relação social, se põe e se reproduza no mundo sem a presença do Estado. É ineliminável. O Estado moderno, tal como ele existe, ele é uma criação necessária do estar no mundo, do se pôr no mundo dessa lógica, dessa lógica totalizadora. Essa lógica exige a presença do Estado enquanto instância reguladora das suas contradições, da sua forma de estar no mundo. Então, portanto, sendo um parêntese rapidamente, eu sempre falo isso, Michael, sei que já ouviu isso, então desculpa. Óbvio, portanto, que a utopia não é nossa, nós, marxistas, a utopia dos liberais que querem um capital sem Estado. Isso é uma impossibilidade. Mais do que a utopia, desculpa, é burrice, é uma impossibilidade. Está certo? Não confunda aqui com Estado mínimo, Estado maior é outra coisa. vocês sabem que a ultraliberais que querem o fim do Estado, seja lá o que for que signifique. Está certo? Óbvio que o Marx também quer o fim do Estado, mas porque o Estado é o correlato necessário do capital desse tipo de sociabilidade que nós temos. Está certo? Então, no meu entendimento, do que se trata aqui? Se trata de compreender que o desaparecimento do capital tem que ser concomitante ao mesmo tempo ao desaparecimento do Estado moderno. Eles têm que desaparecer como vieram ao mundo, simultaneamente. não se trata de reformá-lo, de aperfeiçoá-lo, de modificá-lo, de mantê-lo. Na verdade, para o Marx, a questão é a Constituição de um não-Estado. Aliás, crítica ao programa de Gota. E aqui eu vou passar muito rápido por isso, porque nem é o foco aqui da minha intervenção, mas vejam lá, crítica ao programa de Gota. Ele fala assim, olha, na sociedade dos homens livres haverá uma forma de organização. Essa forma de organização coletiva guardará analogias com as funções do Estado moderno, mas não é mais um Estado. Atenção, friso, analogias, funções análogas ao Estado moderno. Repara que, onde o Marx fala em funções análogas ao Estado moderno, o nosso amigo Leni vai falar, ao final do texto, aqui é muito curioso, depois eu vou mostrar isso, é muito curioso como é que ele faz. Ao final do texto, ele fala assim, portanto, nas últimas páginas do livro, ele fala assim, portanto, a ditadura do proletariado nada mais é do que o Estado burguês sem burguesia. Então, o que era uma mera analogia, agora é o próprio Estado burguês que é mantido no processo. Não sei se, enfim, se está claro o que eu estou falando, mas tem aqui umas diferenças entre o que o Marx está pensando e o que ele está pensando. Mas isso por quê? Porque, assim, eu estou convencido do seguinte ponto. Se para o Marx se trata de, por fim, ao capital e o Estado simultaneamente, o primeiro passo, portanto, no processo de emancipação humana, não é, simplesmente, a instauração do socialismo, mas como ele fala na crítica do comunismo, repara que lá o Marx não fala em socialismo, não fala em transição do capitalismo para o socialismo, isso é coisa do Lenin, está certo? O que o Marx fala é, tem um comunismo e a sua fase inferior. Na fase inferior, já não tem mais Estado. Vigora o quê? A comunidade. A palavra em alemão, desculpa a pronúncia, mas é gemeinwiesen, em alemão, a comunidade. Aliás, comunismo, vida comunal, comunidade, tem o mesmo radical por isso. Ou seja, é aquela forma de organização coletiva na qual o poder político alienado do cidadão no mundo do capital é reabsorvido por ele. E isso só pode vir a ser numa circunstância na qual o capital desapareça ou esteja desaparecendo e na qual o Estado moderno já não exista mais. Isso é a comunidade dos homens livres. Está certo? É óbvio que aqui eu estou dando um trato muito abstrato, muito geral, enfim, nem sei se ele seria capaz de concretizar mais isso, mas a gente pode depois no debate ir conversar. Está certo? Mas me parece que esse é o ponto. E isso é radicalmente diferente do que propõe o Lênin. Agora, claro, com todo cuidado, o Lênin é um autor que escreve um texto de combate num contexto pré-revolucionário para fazer intervenção política e para fazer revolução. Ele tem tarefas imediatas a cumprir. Então não dá para cobrar muito do cara, coitado. É claro que não. E além do mais, eu estou com uma sabedoria de 100 anos, passaram-se 100 anos. Aí, pô, molinha ficar aqui dando regra, norma. Parece que eu sou muito inteligente, mas não sou. Eu até queria, mas, enfim. Está certo? Então tem que levar isso em conta, é claro. Mas isso não me isenta de apontar os limites do argumento do autor. Acho que esses limites se fazem ali presentes. Bom, legal. Mas repare, então, eu já falei de capital, Estado, moderno e política. Ora, digamos, a política moderna também é o outro momento desse tipo específico de sociabilidade. Digamos, com Lukács, é um porto heliológico de segunda ordem que opera de tal forma a garantir a reprodutibilidade do capital. A política moderna é um mecanismo de dominação pessoal que tem por correlato necessário a apropriação de riqueza abstrata. Você não dá sempre a falar em português, claro. Para que diabos vocês acham que tem uma com exceções, é claro, não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus. E Deus existe. Tem uma centena, sei lá, quantas centenas de candidatos concorrendo aos cargos de vereadores e prefeitos pelo Brasil afora. na boa, vocês acham que é para quê? Não tem a ver com a possibilidade de se apropriar dessa riqueza, enfim, se tornar personificações do capital uma chance de meter a mão na bufunfa, digamos, não é isso que se trata, ou não. E o time, enfim, acho que posso estar sendo muito grosseiro e reducionista, mas assim me parece, a política moderna é esse momento. Então, portanto, obviamente, essa política desaparece, sem particular, portanto, no processo da emancipação humana, necessariamente a democracia burguesa enquanto forma política desaparece junto. Aliás, aqui mérito do Lênin, ele reconhece isso. Está certo? Necessariamente a democracia, executivo, legislativo, judiciário, tem que desaparecer. Agora, por favor, não confundo isso, e não confundo democracia com voto. O voto é instrumento e permanência. Está certo? É pelo voto que as maiorias se expressam, se manifestam e todo o resto. Bom, dito isso, acho que agora eu posso pegar algumas coisinhas do Lênin aqui para a gente dar o fecho na coisa. Então, assim, e essa é a parte que não está completa. Eu falei para vocês que o artigo está incompleto, enfim, exatamente a parte que eu não redigi, não está escrito, e eu vou ter que recorrer, enfim, não vou, Alex, eu não vou ler cada corzinha não, só algumas cores só. Eu tenho esse tique nervoso, eu vou marcando com cores. Assim, capítulo 1 do livro chama-se As Classes Sociais e o Estado. Item 1, o Estado é um produto do antagonismo inconciliável das classes. Formalmente está errado, o capitalismo não é isso, o Estado não é produto de antagonismo de classe. Por quê? Porque aí você está centrando a dinâmica social nas classes. A dinâmica está na produção do valor, na forma de mediação específica. Agora sim, Estado e classe são produto dessa forma de mediação. Porque, do contrário, você abre a possibilidade de uma extirpação jurídica das classes, ou seja, vamos desapropriar os meios de produção da burguesia, vamos transformar o Estado burguês no Estado operário, na palavra, tudo bem, para ser mais adequado com o Estado dos trabalhadores, do proletariado, e a coisa está resolvida, quando não está. Por quê? A resolução desse constrangimento que recai sobre toda a humanidade, ela só pode vir a ser com o próprio desaparecimento do tipo específico de trabalho que se desempenha nessa sociedade. Vou falar a mesma coisa de outra forma. Vocês já pararam para pensar sobre o que o Marx quer dizer quando ele fala da emancipação da espécie humana, do homem? Emancipação do quê? Libertação do quê? Eu tenho um entendimento para isso. A emancipação, no meu entendimento, é da lei do valor, é da produção do valor, é do constrangimento que o valor impõe a cada um de nós. É dessa forma abstrata de dominação imaterial que recai a cada um de nós que nos constrange. Enquanto a humanidade existir, sendo obrigada a produzir mercadoria e valor, ela não pode vir a ser livre, emancipada. Isso está muito, isso vai para muito além de uma mudança da forma jurídica, da forma de propriedade ou mesmo da existência de classe. Agora, se a gente não destaca esse aspecto, a gente corre o risco de repetir velhos erros. Está claro? Essa é a minha agonia aqui com o companheiro. Repara assim, para não tomar demais o tempo, a primeira parte do texto é brilhante, porque o autor, ele pega aqueles materiais do Marx que antecedem ao capital, ideologia alemã, de outro para o Mário, o material do Engels, origem da família, propriedade privada do Estado, e vai no ponto, está certo? Ele coloca claramente, o que ele coloca claramente? No processo revolucionário, o Estado burguês tem que ser destruído, tem que desaparecer. Isso é muito claro. Ele abre o livro falando isso, mas aí ele coloca uma coisa que é da lavra dele. Qual é? Ele fala assim, bom, no lugar do Estado moderno, o operariado, tradução brasileira, o proletariado, mais adequado, revolucionário, deve instaurar o seu próprio Estado, o Estado proletário. E o Estado proletário, nada mais é do que a ditadura do proletariado. É argumento dele, não é meu. Certo? Só por curiosidade, em textos de maior densidade, essa categoria, ditadura do proletariado, Marx a escreve três vezes. No total, acho que aparece umas sete vezes, inscritos do Marx no clube das cartas. Está certo? Estou falando isso para dar a dimensão da importância que a categoria tem para o Marx. Me parece que é de pouca importância. Agora, na construção do Lênin tem uma importância fundamental. E eu vou tentar mostrar para os senhores por que tem que ser assim para ele. Está certo? Eu acho que, só para adiantar, tem que ser assim devido àqueles imperativos que eu disse anteriormente, porque era para combate, era para fazer revolução. E mais ainda, dentro da especificidade do caso russo, da necessidade de garantir a sobrevivência da revolução nos anos posteriores da tomada do poder. E aí, de fato, era necessário ter um aparato militar, jurídico, que garantisse o domínio, a hegemonia para os revolucionários. Aí faz sentido para a coisa, certo? Na minha cabeça faz. Mas, quando você confronta isso com o que o Marx está pensando, não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Então, de novo, para ser legal, tentar ser legal com o companheiro Lênin, eu acho que o caso que ele está advogando adequado, provavelmente, eu estaria na fleira de frente do combate naquele momento, sem sombra de dúvida. Agora, não dá para tomar isso como modelo universal válido para todo tempo e lugar. Está certo? Muito menos para o momento presente. Há aqui uma distância muito grande, inclusive de entendimento. Então, esse cuidado a gente tem que ter na leitura. Bom, aí o que acontece? O texto avança e o Lênin, ele vai, obrigado, aí o texto avança e o Lênin vai, então, de fato, falar o seguinte, olha, pois bem, a ditadura do proletariado, portanto, esse é o Estado proletário, o Estado é o Estado da classe revolucionária que deve funcionar para oprimir e fazer desaparecer a burguesia. E toda a construção do argumento, do texto, em nenhum momento passa por esse aspecto-chave, que é a questão do valor e dessa forma específica de dominação abstrata. Em nenhum momento isso acontece. Pelo contrário, há várias referências e notações, eu não vou aborrecê-los aqui com as citações, fica para o artigo que eu pretendo escrever depois, em que ele fala dos pobres, da pobreza, dos miseráveis, mas dessa forma específica de dominação não comparece. Está certo? Mas a coisa piora, por quê? No meio do texto ele fala o seguinte, deixa eu ver, isso aqui eu queria ler para os senhores, porque, assim, é sintomático da dificuldade em que ele está metido. Eu peço desculpas, enfim, mas já vou achar isso. É no amarelo, talvez, Alexei, não sei mais onde é que está isso, enfim. É no amarelo, vamos lá, espera aí, não é no amarelo, não. A gente vai achar, vai achar. Achei, está aqui. Bom, é no amarelo, Alexei sabe tudo. ele fala assim, uma passagem só, lá pelas tantas. Abre aspas, a expropriação dos capitalistas, a transformação de todos os cidadãos em trabalhadores, empregados de um mesmo grande sindicato de produção. O Estado, e a inteira subordinação de todo o trabalho desse sindicato é um Estado verdadeiramente democrático. O Estado dos sovietes, dos deputados, operários e soldados. Essa é a tarefa da revolução. Ou seja, transformar todo mundo em produtor de mercadoria, todo mundo em trabalhador proletário. Ou seja, não tem emancipação humana, nisso. É um projeto sem emancipação. Na boa, dá para entender o argumento para a realidade da Rússia de 1917, mas não dá para defender isso hoje. A emancipação humana não pode ficar presa a isso. Tem que ser algo para além disso, para além dessa forma de produção de dominação abstrata. Essa é a questão. lá para o final, ele vai falar aquilo que eu disse para os senhores aqui. Deixa eu ver se... bom, aqui. Bom, aqui. Aqui. Não estou achando, paciência, mas literalmente é o trecho que ele fala assim. Então, portanto, a tarefa do proletariado revolucionário nada mais é do que construir o seu Estado, a sua ditadura do proletariado, que nada mais é do que o Estado burguês sem burguesia. Então, o que começa como a destruição do Estado burguês? Ele cita aqui a crítica ao problema de Gota. Ele fala, olha, vamos manter... Marx, serão mantidas funções análogas à do Estado moderno, finda pela manutenção do próprio Estado burguês sem burguesia. O Estado moderno permanece, assim como a produção de mercadoria. Olha, é óbvio que, enfim, vai dar problema para frente, certo? Com toda a questão histórica e tal. O argumento, me parece, tem um quê de dificuldade. Bom, isso, eu peço desculpa, por esse final um tanto atrabalhoado, mas é como eu falei, de fato, não acabei de redigir isso e está faltando coisa. Então, muito obrigado pela paciência e sejam gentis comigo no debate, por favor. Boa noite a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui mais uma vez no NIEP. Voltando ao UF, onde fiz o mestrado, doutorado, revendo vários amigos de vários matizes aqui do marxismo, euB�— no lamento, who is not who is or palestinos, tricolores, palestinos. É sempre um prazer voltar aqui. Legal falar também depois do Paulo, porque a fala dele, entre outros méritos, tem a de instigar a que você, que vai realizar a comunicação depois, substitua tudo o que planejou para fazer uma defesa apaixonada do camarada Lênin, tentar lembrar que a origem da propriedade da família que o Engels se baseia é até depois dos Grundrisse e do Capital, e que a emancipação política e humana já está lá, pelo menos na questão judaica, mas é um debate. Não vou fazer isso, vamos deixar isso para o debate. E vou tentar falar brevemente o que eu planejei, e que muito provavelmente não vou conseguir terminar no tempo. Bom, pegando esse eixo do Estado e das classes dominantes, do Estado moderno, das classes dominantes, eu vou tentar fazer algumas considerações que ainda estão em nível hipotético da pesquisa que eu estou realizando, sobre a forma de democracia contemporânea, portanto, sobre a forma de dominação política que o Estado capitalista tem assumido, pelo menos em boa parte, das chamadas formações ocidentais. Tentar, portanto, falar sobre aquilo que eu venho denominando de democracias blindadas. Uma especificação, uma adjetivação, uma caracterização mais precisa, ou pelo menos uma tentativa de precisão do tipo de democracia liberal contemporânea. Bom, em primeiro lugar, quero destacar que essas democracias, que eu vou definir como blindadas, por serem, e aí já começa com uma tautologia, por serem democracias, e, portanto, por não serem formas ditatoriais, ou bonapartistas, ou ditaduras militares, ou fascistas, são regimes hegemônicos. O que eu estou considerando aqui, nessa proposição, é que, no que diz respeito à formatação política assumida pelo Estado capitalista, há uma relação entre hegemonia e democracia liberal. Ou seja, aonde a dominação política ocorre de forma hegemônica, ela tende a assumir, na sua formatação política, um modelo, um tipo democrático, liberal, representativo, burguês, se quiser. Ou seja, há, portanto, uma relação entre hegemonia, dominação hegemônica, e democracia. E, portanto, há uma relação também entre crise de hegemonia e dominações não democráticas, ou dominações bonapartistas, ou dominações de outro tipo, no qual vai se verificar uma formatação política distinta do modelo democrático. Vamos tentar colocar isso um pouco mais claro. Se a gente levar em consideração que a hegemonia é uma forma de dominação que vai corresponder a determinada etapa e momento do capitalismo, a formação das sociedades urbanizadas, de massas, ou pelo menos a transição para elas, em fins do século, na segunda metade do século XIX, em especial nas últimas décadas. Que, portanto, vai colocar para a burguesia, ou para as classes dominantes, a necessidade de não só, e aí lembrando o Gramsci, não só dominar, não serem somente classes dominantes, mas serem também classes dirigentes, e, portanto, conseguir, e aí o Gramsci vai retomar aquela célebre expressão da ideologia alemã, do Marx e do Engels, de apresentar os seus interesses particulares, como interesses gerais da nação, dominar hegemonicamente significa, portanto, coadunar, combinar de forma relativamente equilibrada, vai dizer o Gramsci, aspectos de coerção e de consenso. Ou seja, é o relativo equilíbrio entre consenso e coerção que especifica ou que determina um tipo de dominação democrática. Ou seja, é ao combinar de forma equilibrada consenso e coerção, sem, e aí lembrando do Gramsci de cabeça, sem que o consenso, sem que a coerção suplante em muito consenso, e fazendo com que a violência apareça baseada, lastreada no consenso, apoiada na vontade da maioria, é que faz com que uma classe possa ser considerada hegemônica. É, hegemonia encoraçada de coerção, bem lembrando aqui o Beto. Ou seja, um tipo de dominação social, de dominação política e social, em que a burguesia se vê obrigada a estabelecer uma relação de relativo equilíbrio entre consenso e coerção, é, portanto, assume, portanto, nas estruturas do Estado capitalista, a formatação política de uma democracia. A democracia é, em última análise, portanto, uma combinação relativamente equilibrada entre expedientes, consenso e coerção. Que é um debate, aliás, da tradição marxista que está colocado, não só pelo Gramsci, mas por outros autores, que não vão trabalhar propriamente com o conceito de hegemonia, mas que, ao discutir democracia, vão ter definições muito similares. Vou citar aqui, sem ser chato, mas, entre outros, não vou dizer que foi ao acaso, mas vou citar o nosso Leão Trotsky. Onde é que estamos aqui? Não, eu não tenho essas marcações. Está aqui. E olha que o livro é meu. É um livro meu junto com Raquel Varela e Valéria Arcari. Mas esse trecho especial é meu, que eu tinha a obrigação de achá-lo. Através de uma série de etapas, consolidava a burguesia e o seu poder sob a forma da democracia parlamentar. De novo, e aí entre parênteses, como no jacobinismo, nem pacífica, nem voluntariamente, a burguesia manifestou o seu medo de morte do sufragio universal. Afinal, graças à combinação de medidas de violência com concessões, de miséria com reformas, conseguiu submeter, nos quadros da democracia formal, não só a antiga pequena burguesia, como também em medida considerável o proletariado, para o que se serviu da nova pequena burguesia, a burocracia operária. Em agosto de 1914, a burguesia imperialista, por meio da democracia parlamentar, pôde arrastar para a guerra dezenas de milhões de operários e camponeses. Ou seja, a ideia de que uma forma de dominação democrática tem que combinar expedientes de reforma, de concessões, mas também de repressão, e que isso é possível apresentar aquela forma de dominação ou aquela forma social como a forma majoritária, a forma da vontade da maioria, e, portanto, conseguir impor o seu projeto, impor o seu grande projeto para o conjunto da nação, como se ele fosse consensual, ou melhor, exercendo, de fato, o consenso, obtendo um consenso. O Gramsci vai definir de uma forma muito similar esses aspectos da coerção e do consenso, e vai, portanto, ao discutir formas de dominação não hegemônicas, vai dar, inclusive, o exemplo de que elas tendem a aparecer no momento em que as divisões na classe dominante, episódios de sublevação dos setores sociais antagonistas, que normalmente ocorrem quando a fração hegemônica, ou quando a classe dominante falhou em conduzir a nação para um grande projeto, para uma grande aventura, o que ele vai dar o exemplo também da Primeira Guerra Mundial. Daí a associação de um período de crise, de hegemonia, que vai suceder ao fim da Primeira Guerra Mundial. E aí a ascensão do fascismo e de outras formas de dominação política não hegemônicas. Portanto, onde não há hegemonia, onde não há dominação de tipo hegemônico, onde a burguesia não consegue se mostrar hegemônica, e pode não se mostrar hegemônica, seja por um avanço organizativo das classes dominadas, pela própria divisão entre as frações burguesas, pela ameaça real, potencial, espectral do proletariado. Nesse momento, onde a hegemonia não consegue se realizar, onde nenhuma das frações consegue apresentar os seus interesses particulares como interesses gerais da nação, tendem a ocorrer formas de autonomização relativa do Estado, portanto, uma autonomia do Executivo, autonomia relativa do Executivo, da burocracia, dos aparatos de Estado, do núcleo duro do Executivo, do cerne do Estado, as burocracias, as Forças Armadas, portanto, a originar formas de dominação política onde não há um relativo equilíbrio entre consenso e coerção, onde a dimensão da coerção extrapola o que seria uma relação equilibrada, e é isso que vai caracterizar, portanto, formas de dominação políticas não democráticas, portanto, formas de dominação política bonapartistas, semi-ditatoriais, semi-bonapartistas, fascistas, ditaturas militares, enfim. E aqui, vale lembrar rapidamente, também não posso gastar muito tempo com isso, que essa autonomia relativa que o Estado, ou que a burocracia de Estado, que o núcleo duro do Estado vai assumir em relação às classes sociais, especificamente em relação à própria burguesia, é distinta daquela autonomia relativa do Estado, quase estrutural que ele tem, pela própria característica do Estado moderno. Ou seja, e aí a gente pode remeter a isso, a própria separação, entre aspas, a separação, entre aspas, entre economia e política no capitalismo, que vai estar no fundamento da discussão da própria origem do Estado capitalista como uma esfera em separado da sociedade, em separado entre aspas, ao lado e fora, para citar aqui o Engels de cabeça, a ideia de que o tipo de apropriação de excedentes na sociedade burguesa, na sociedade da propriedade privada, em que se vai se basear numa igualdade jurídica e não numa desigualdade jurídica, que não vai se utilizar plenamente de expedientes de coação extra-econômicos, de extração de sobretrabalho extra-econômicos, vai originar, portanto, um Estado com uma relativa autonomia, um Estado que não é propriamente algo entranhado na própria formação social-econômica, que vai determinar aquela forma de apropriação, mas que ele já contém, pela própria separação entre economia e política, um caráter relativamente autônomo. Isso vai estar no Marx desde a discussão da questão judaica, pelo menos, da introdução à crítica à filosofia do direito e tal. Mas que Polantzas vai desenvolver isso como uma autonomia relativa estrutural do Estado no capitalismo, que impediria a burguesia de exercer hegemonia diretamente, portanto, para ele, toda e qualquer forma de dominação social tem uma autonomia relativa do Estado, seja por essa separação entre economia e política, seja pela fragmentação entre as frações burguesas, mas, de forma geral, a ideia geral dessa autonomia estrutural é aquela que a fragmentação produzida pela concorrência, pela competição entre proprietários privados de mercadoria faz com que os elementos de coesão social tenham que ser externos, porque a lógica econômica por si só produz a fragmentação, o isolamento, os mônandos, os sujeitos isolados. Mas o Marx, no 18º de Mário, vai falar de um outro tipo de autonomia relativa, que aí diz respeito mais diretamente à dominação política e social ou regime político, um momento no qual a ameaça da classe dominada, ainda que potencialmente uma ameaça, num momento em que nenhuma das frações burguesas consegue exercer a sua hegemonia, exercer, apresentar os seus interesses particulares como interesses gerais na nação, faz com que a burguesia temendo a sua própria dominação política, ou seja, temendo a forma política de dominação que lhe é preferencial, abdique dela, ou abdique da faculdade de dirigir diretamente, politicamente, a nação, em nome de manter a sua dominação social. A narrativa do 18 de maio é, portanto, o processo histórico em que a burguesia abdica da sua própria república parlamentar em nome de um poder que lhe é hostil, que submete ela e todas as classes à culatra do fuzil, enfim. Retomando, portanto, essa discussão entre regimes hegemônicos e não hegemônicos, e, portanto, tomando a democracia como regime hegemônico, e é fato que me parece cada vez mais importante definir que, se por um lado a democracia liberal se apresenta como a forma ótima de nominação burguesa, ela é resultado de um longo processo histórico em que, muitas vezes, o movimento operário, o movimento dos subalternos explorados e oprimidos em geral, conquistou elementos democráticos, ou seja, impôs a democracia à própria burguesia. E acho importante a gente compreender a democracia nessa dimensão dialética. Ela foi, ela é resultado histórico ao mesmo tempo das lutas sociais, mas, ao mesmo tempo, ela é o regime, ela se tornou, melhor dizendo, o regime de dominação política preferencial da burguesia, porque ela é uma forma de dominação hegemônica, aonde há o relativo equilíbrio entre consenso e coerção. Ela não é um estado de exceção, ela não é uma alternativa para momentos de crise, ela é a forma por excelência da dominação burguesa, embora a burguesia tenha resistido em muito a optar pela sua própria dominação política direta. É o que, digamos, o debate sobre o movimento operário, mas também o debate da Ellen Wood, por exemplo, mesmo o Lossurdo, embora com interpretações que eu descorto, mas todos vão mostrar, vão historiar a forma como a implantação do regime democrático resultou também das lutas sociais, da luta do movimento operário. A Ellen Wood, por exemplo, vai fazer uma discussão interessante para mostrar por que foi possível sobre o capitalismo ampliar a cidadania num grau até então impensado, ou seja, estender a cidadania política a praticamente todo o conjunto da nação, enquanto as outras formas de democracia pretéritas, e ela está pensando sobretudo na democracia ateniense, tinham um corpo, uma comunidade política muito reduzida, excluindo em grande parte os escravos, as mulheres, os metecos, enfim, os estrangeiros, mas ao mesmo tempo essa democracia sobre o capitalismo que é a mais inclusiva possível, é que consegue tornar cidadão todo o habitante da formação social, todo o habitante da nação, ao mesmo tempo ela já é despossuída da capacidade de intervenção na vida social e econômico direta do sujeito, ou seja, resumindo muito isso, é possível toda ampliação democrática, é possível reconhecer todo o habitante como cidadão, foi possível estender a cidadania, inclusive a classe trabalhadora, que é majoritariamente, que é a maioria do ponto de vista da população, porque na verdade o processo político já não define sobre os fundamentos da vida social. Em uma palavra, a mais-valia não é votada no parlamento nem a propriedade privada, ela simplesmente existe, ela não está, ela não, diferentemente do pequeno proprietário, do pequeno camponês, que gozando do mesmo direito político de um oligarca, poderia, de um grande proprietário, poderia impor limites à exploração do trabalho na polis ateniense, portanto, a política poderia alterar a sua vida social diretamente nos seus fundamentos, hoje é possível que todos façam parte do corpo democrático, mas ao mesmo tempo ele já não define sobre os fundamentos da exploração da vida social. Ora, se Ellen Wood está certa nisso, e eu até acho que está, é bem verdade que, embora não definindo, não determinando os fundamentos centrais da exploração, a democracia burguesa, em determinadas conjunturas históricas, apresentou a possibilidade do movimento dos trabalhadores, do movimento operário, do movimento dos oprimidos explorados em geral, conseguir alterar ou impor limites, impor freios às formas e à intensidade da exploração. Se a gente pensar aqui, por exemplo, na democracia, nas democracias do Elfell State, nas democracias do pós-guerra na Europa, é verdade que, se os fundamentos da exploração capitalista nunca foram questionados, nas instâncias políticas do regime, nas instâncias políticas do Estado, não estava em debate a propriedade privada ou a mais-valia para aqueles que compunham majoritariamente o corpo político representativo das formações sociais burguesas, europeias, mas é verdade que a presença e agora é a partir daí que eu quero discutir as diferenças porque eu vou falar depois, a presença de representações políticas do movimento operário nas instâncias do regime, em especial no legislativo, mas também no executivo, conseguia impor óbvios limites à intensidade da exploração burguesa. Há todo um debate sobre o papel do Estado enquanto o debate dos derivacionistas alemães, o papel do Estado como fundamental para garantir as condições gerais da acumulação do capitalismo na fase monopolista e, portanto, o papel do Estado na reprodução também da própria força de trabalho, a questão dos salários indiretos, enfim, mas é fato que a presença de partidos social-democratas, ditos socialistas ou partidos comunistas já adaptados no pós-guerra à democracia liberal conseguiu, digamos, obstar ou limitar a voracidade da acumulação capitalista ou, melhor dizendo, a voracidade da exploração, porque a gente sabe que, embora com os direitos sociais, houve até mesmo um aumento da mais-valia relativa por conta da produtividade, enfim, do aumento da composição orgânica do capital no pós-guerra. O que eu quero dizer é que nas democracias a partir do fim dos anos 70, em especial a partir da década de 80, essa possibilidade se torna cada vez mais escassa. A penetração, a presença de representantes políticos das classes trabalhadoras no intuito de defender direitos sociais, reformas, limitações da exploração do capital se torna praticamente impossível. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que as democracias liberais têm limites e imperem a presença de anticapitalistas ou de socialistas revolucionários nas suas instâncias políticas, o que seria natural. Inclusive, era algo verificável no pós-guerra. O que eu quero dizer é que, se no pós-guerra, se nas democracias ocidentais do pós-guerra, nas democracias de welfare state, elas possuíam um conteúdo reformista, ou seja, elas mantinham e se estruturavam até mesmo na existência de reformas e direitos sociais, o que era possibilitado em parte pela pressão sobre as instâncias políticas do movimento operário, do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores em geral, e que até conseguiam com força adentrar suas instâncias por meio do Partido Socialista, Social Democrata, a partir dos eurocomunistas, a van la letra, digamos assim, o que se verifica com as contra-reformas executadas dentro do sistema democrático a partir dos anos 80 é a exclusão até mesmo da presença de reformistas com peso significativo. Vamos lá. Há um debate de que a necessidade de realização de contra-reformas, retirada de direitos, foi colocada em grande parte pelos efeitos da crise, a crise que alguns vão datar, vai ter como ano, marco 73, embora todo o debate de que a crise obviamente começa antes e não quer entrar nisso, mas que de certa forma a necessidade do capital de recuperar o crescimento, reverter a queda da taxa de lucro e portanto de realizar contra-reformas, não só de diminuir os custos do Estado com as políticas sociais, mas principalmente de abrir áreas de investimento ao capital privado, é uma das saídas para a crise. E que para realizar isso, desde os anos 70, uma série de intelectuais orgânicos do capital estão debatendo a necessidade de reformar essa democracia. O tipo de democracia vigente no pós-guerra não era capaz de permitir as contra-reformas sociais. Por quê? Porque ele tinha excessos democráticos, para usar aqui uma expressão dos autores do Huntington e companhia, que desde 73, 74 estão afirmando que aquelas democracias são por demais democráticas e colocam empecilhos para as tarefas colocadas agora da acumulação capitalista. Então, a democracia teria que ser extirpada dos seus expedientes democráticos ou excessivamente democráticos. Se a gente pegar, se a gente analisar o fato de que a Tátia, ela não só vai realizar as contra-reformas, o que a gente chamaria de um plano econômico e social, mas para fazer isso, ela vai começar a executar uma série de alterações no próprio regime representativo britânico e vai fazer isso derrotando aquele que era o principal baixão do movimento social, do movimento operário, vocês lembram da greve dos mineiros, e depois a greve dos estivadores, enfim, mas vai ter que derrotar, vai ter que eliminar o peso do movimento sindical nas instâncias políticas do regime. a influência dos movimentos sociais, ainda que uma influência indireta, moderada, representada de forma distorcida, branda, nas instâncias do regime, essa influência tem que ser praticamente bloqueada, o regime tem que ser blindado. Isso alguns autores já vão perceber já no final dos anos 70 e início dos anos 80. Até se a gente pegar o último polantzas, não quero entrar no debate, policial, não, cortes epistemológicos no polantzas. Mas, o polantzas do Estado, Poder e Socialismo já vai discutir no seu último capítulo a ideia do estatismo autoritário, e já está entendendo o estatismo autoritário como uma tendência crescente dentro daquela democracia do pós-guerra, mas que vai se acentuando, em que cada vez mais o poder político se concentraria no executivo, se afastando, portanto, do parlamento, e cada vez mais imune, ele vai usar essa expressão, ao controle social das massas, ou a presença das massas populares. e vai falar que isso vem acompanhado da restrição às liberdades democráticas. E olha que o polantzas não está pensando no regime da Tátira, enfim, que se inicia posteriormente, ele ainda está pensando naquele recrudescimento policial da Alemanha, da Alemanha Ocidental, da própria França, na Quinta República, e também naquela proteção das decisões políticas concentradas na burocracia de Estado e no Executivo em relação ao Parlamento e a qualquer presença inconveniente das massas que possam exercer um controle social, mesmo que por meio de partidos reformistas, moderados, social-democratas, enfim. Essas democracias vão, portanto, implementar um processo de autoblindagem. Elas têm que se tornar cada vez mais imunes ou pelo menos bloqueadas o máximo possível à presença de demandas ou de reivindicações sociais reformistas. Portanto, o que eu quero dizer é que não é só demandas anticapitalistas ou críticas ao capitalismo que não entram no regime é que a própria defesa de direitos sociais e de reformas praticamente não consegue adentrar as instâncias do regime a partir dos anos 80 e a partir dos anos 90 isso se desenvolve de forma célere e acredito que no século atual esse se configure como o regime ótimo de dominação burguesa, essas democracias blindadas. O que eu quero dizer é que se em boa parte das democracias a ideia de uma escola pública universal e gratuita de um sistema de segurança social envolvendo saúde moradia transporte são ideias que ainda tem um forte peso quantitativo portanto são ideias majoritárias na população a capacidade daqueles que politicamente representam essas ideias entrar nas instâncias do regime são mínimas. Isso vai se explicar em grande parte e esse é o momento decisivo dessa análise eu acho pelo fato de que boa parte daqueles representantes que antes expressavam essas reivindicações sociais por reformas vão se transformar eles mesmos por um processo transformista para usar novamente o Grams em defensores de contrarreformas os reformistas do welfare state vão a partir dos anos 80 se tornarem contrarreformistas que vão combinar contrarreformas portanto retirada de direitos sociais ajuste fiscal que é o digamos o novo dogma é o dogma no nosso tempo mais inquestionável do que a virgindade de Maria e eu falei isso numa aula de serviço social lá na UERJ não me olharam muito bem não a virgindade né papau é melhor né para não mexer nesses temas já caiu o que a infabilidade achei que era a virgindade da Maria que tinha caído mas já caiu faz tempo ou seja os partidos que antes representavam ainda que de maneira distorcida mediada moderada interesses sociais vindos das camadas populares portanto interesses por reformas se tornam eles mesmos aplicadores de contrarreformas já nos anos 80 esse processo é verificado Perry Anderson naquele texto clássico do balanço do neoliberalismo vai mostrar como por exemplo o Mitterrand vai se orgulhar de ter gasto menos com assistência social do que a Thatcher como alguns partidos vindos da esquerda social-democrata vão aplicar com mais intensidade ainda a plataforma de contrarreformas os casos da Austrália Nova Zelândia são exemplares mas a gente pode desenvolvendo no tempo indo para o final dos anos 80 90 perceber como o partido do Schroeder na Alemanha vai se tornar um partido contra reformista como Felipe Gonzalez na Espanha como o Máximo da Alemanha na Itália o próprio Mitterrand na França e depois os seus seguidores e os exemplos são múltiplos eu diria que se expraiam por quase toda a totalidade europeia bom esses esses mecanismos de blindagem portanto vão ser executados ao mesmo tempo em que os sistemas políticos vão portanto verificar aquilo que o Lossurdo vai chamar de um monopartidarismo competitivo duas grandes alas se a gente lembrasse o Marx de um grande partido da ordem daqueles partidos que tem acordo nos fundamentos gerais da ordem mas que tem formas variadas de execução das medidas necessárias à garantia da ordem uma grande alternância entre partidos clássicos liberais ou conservadores neoliberais puro sangue como se diz e outros que vão combinar a aplicação de contas reformas com uma extensão das chamadas políticas sociais focalizadas isso são o que? dez? tá? tá bom não, não, tá bom depois sabe a placa dos cinco eu tiro um volante e coloco um outro ponto aberto a transformação desses partidos antes reformistas em partidos contra reformistas ou social liberais se a gente quiser deixa praticamente órfãos boa parte das reivindicações sociais de cunho reformista ou seja a capacidade de penetração das reivindicações sociais populares no regime político se torna ínfima se a gente olhar por exemplo os parlamentos europeus o peso que organizações políticas que defendem o estado social conseguem ter dentro das suas democracias é mínimo a gente poderia trazer o exemplo para o caso brasileiro e vou tentar fazer isso por quê por quê se de certa forma essas democracias ocidentais do pós-guerra vão se transformar em democracias contra reformistas e vão executar essa blindagem por uma série de mecanismos que vão desde das sucessivas modificações na legislação eleitoral que passa por questões como tempo de televisão regras de debate coeficiente eleitoral e sobretudo o papel da mídia nisso que é algo a ser estudado verificado se a imprensa se a grande imprensa já não é um dos próprios pilares do regime se a gente talvez não esteja ainda um pouco equivocado em tratar a imprensa como o marxismo clássico tratou como grupos políticos de opinião que cimentavam ideologicamente a dominação política mas eles já não são propriamente grupos monopolistas do capital que exercem também a função hegemônica ou seja se a imprensa já não é uma instância do regime e não uma instância externa que apoia o regime se ela já não é propriamente um eixo do poder político a gente não está falando mais de jornais que expressam grupo de opiniões liberais conservadores burgueses e tal que são majoritários porque tem mais dinheiro e mais patrocinadores não é disso que se fala hoje mas por uma série de mecanismos que combinaram portanto modificações nas legislações políticas eleitorais e também um aumento gradativo da coerção sobre os setores sociais rebeldes revés indômitos que é uma tendência do nosso tempo também sem ainda friso isso inverter a relação entre coerção e consenso a gente não está falando portanto de ditaduras mas está falando de uma democracia que ao mesmo tempo é mais fechada do ponto de vista da presença dos setores populares e ao mesmo tempo mais repressiva contra aqueles que de fato defendem reformas ou que defendem revoluções claro mas que agora a violência não é uma violência digamos seletiva aos setores contra a ordem mas é inclusive direcionada aos setores que defendem reformas dentro da ordem o que talvez explicite o fato de que a própria ordem atual não pode absorver mais reformas lembrar o Florestan Fernandes que nos países periféricos as revoluções por dentro da ordem são vistas como revoluções contra a ordem essa talvez seja uma característica de que a periferia exportou até para o centro do sistema hoje os estudantes franceses os trabalhadores franceses apanham não porque estão defendendo o fim do capitalismo embora uma parte até esteja mas apanham porque estão defendendo a manutenção de direitos sociais não é 68 no Brasil ou seja se essas democracias ocidentais vão ser reformatadas a partir dos anos 80 aquelas formações políticas que não conheciam democracias ou que não viviam sobre democracias liberais ao adentrar as formas democráticas já vão conhecê-las sob a forma blindada vamos pensar por exemplo nas democracias que vão se constituir depois da derrota da revolução portuguesa na Grécia depois da ditadura dos coronéis e na Espanha mas também nos países da América Latina nos quais boa parte das transições são realizadas pelo alto ou seja é a própria cúpula dirigente do regime que vai estabelecer o ritmo e intensidade da transição as pesquisas historiográficas sobre isso vão mostrar que já no governo Médici portanto ainda no auge da ditadura já há todo um debate dos intelectuais orgânicos do regime digamos associados aos seus defensores internacionais o Huntington vem para cá algumas vezes Wanderlei Guilherme dos Santos vai fazer palestras sobre descompressão política e todas as orientações e vai fazer palestras para o governo são indicativas de que a transição tem que se dar por etapas de modo que nunca a cúpula do regime perca a direção perca o controle do processo é bem verdade que como a história não é resultado de um projeto elaborado a força e o renascimento do movimento sindical dos movimentos populares dos anos 80 vai contrabalancear isso e a Constituição de 88 vai de certa forma pelo seu caráter híbrido expressar essa correlação de forças em que o movimento operado tem força mas que a transição ainda a transição à democracia ainda é controlada majoritariamente não diria hegemonicamente mas majoritariamente pelos setores dominantes mas o fato é que uma vez implementada a Constituição já na década de 90 ela começa a ser contra-reformada e possivelmente já no governo Fernando Henrique e eu arrisco a hipótese dizer que é somente no governo Fernando Henrique que o Brasil vai assistir a uma forma hegemônica de dominação política eu não considero as formas está lá o debate no longo bonapartismo no livro na tese de que as formas de dominação política anteriores existentes no Brasil eram democráticas portanto não eram hegemônicas mas essa democracia que vai se constituir com hegemonia portanto combinando consenso muito consenso e coerção vai se dar com o plano real com o Fernando Henrique que vai contra-reformar a Constituição vai derrotar o movimento social curiosamente também derrotando um dos setores importantes vocês podem lembrar também da greve dos petroleiros que é um recado mais do que a derrota econômica é uma derrota simbólica um recado do governo para o movimento social e talvez isso aí que também seja mais seja mais triste e ao mesmo tempo é que a blindagem só vai se consolidar no Brasil a democracia blindada só vai se consolidar no Brasil no momento em que aqueles que até então a partir do novo regime do regime democrático brasileiro implantado a partir de 88 89 aqueles que representavam as reivindicações sociais por reformas por direitos e que conseguiam ainda que de forma moderada limitada obstar colocar óbices limites freios a intensidade da exploração isso é colocar limites a execução acelerada de contrarreformas dos direitos sociais garantidos pela Constituição de 88 aqueles que faziam isso vão se tornar gradativamente eles próprios defensores e executores de contrarreformas combinando contrarreformas com políticas sociais compensatórias localizadas estou falando obviamente no nosso caso do Partido dos Trabalhadores e daqueles que com ele no campo da esquerda se tornaram uma alternativa de esquerda da gestão de um capitalismo periférico o transformismo do PT estudado por alguns autores importantes destaco aqui entre outros o Eurelino Coelho é o que vai portanto consolidar a blindagem do regime é o que vai tornar praticamente impossível a penetração de representações políticas no regime que expressem o desejo as reivindicações a vontade por direitos sociais se a gente olhar o parlamento brasileiro não é só curioso que as forças sociais da esquerda digamos revolucionária se a gente quiser se as forças anticapitalistas não tenham penetração isso eu diria que é até um dado estrutural dos regimes democráticos são pouquíssimos os momentos históricos em que os partidos contra a ordem conseguem algum tipo de penetração nas instâncias democráticas representativas talvez o peso de alguns deputados revolucionários naquele momento que vai em que justamente o Gramsci vai se consolidar a hegemonia entre o fim da comuna de Paris e a primeira guerra mundial você vai ter em alguns locais muito específicos a presença de alguns partidos que vão conseguir penetrar com alguns poucos deputados antissistema anti-regime os parlamentos mas o que está se falando agora é que é praticamente impossível também na nossa democracia liberal a presença dentro das instâncias do regime executivo executivo hoje legislativo para não falar claro do poder incontrolável do judiciário que pelas suas seleções pelas suas provas consegue aprovar quase que só aqueles que vão confundir Hegel com Engels que vão combinar Kelsen com o sertanejo universitário e áreas hippies a gente está um pouco na mão dessas figuras agora mas mesmo o poder legislativo mesmo os parlamentos aquilo que todo o debate desde o Marx lá da república burguesa e só dela mas que justamente para ter para criar a ficção da democracia aquilo que o Lenin vai chamar de uma democracia falsa mutilada apenas para uma minoria miserável nem mesmo aqueles que defendem reformas sociais conseguem adentrar com peso significativo no sistema político a gente pode pegar no caso brasileiro por exemplo o PSOL muitos dos candidatos dos quais aliás eu defendo e vou votar nessas eleições o PSOL pode ser acusado de muita coisa mas não de ser um partido revolucionário não de ser um partido que prega a destruição do da formação social capitalista do Brasil a tomada insurrecional do Estado não é isso você pode encontrar lá correntes que defendem essas propostas uma das quais aliás eu confesso que me filio a nós está gravando tudo bem vai todo mundo para o powerpoint depois tem também lá dentro algumas que embora digam que defendam isso bateram palmas para o Moro e companhia e dizem até hoje que não houve golpe tem de tudo mas o fato é que dentro do parlamento brasileiro o PSOL que é quem representa digamos aqueles comprometidos com uma escola pública gratuita um transporte que oscile entre tarifa zero e subsídios e preços populares consegue ter cinco quatro ou cinco deputados ou seja a desproporção a blindagem a autonomia quase entre o âmbito da representação política política e o corpo social faz lembrar o Marx do 18 do Maio faz lembrar a descrição de que se aquele parlamento algum dia se considerou representante geral da nação agora ele mesmo cortou os músculos que ligavam a cabeça ao corpo da nação e digo isso não para dizer que esse estado tem uma autonomia relativa ou que estamos eu volto ao início num tipo de dominação social calcado numa autonomia relativa ou seja não há nenhuma independência da máquina pública da burocracia dos chefes políticos em relação ao capital pelo contrário são regimes hegemônicos aonde só o capital só e só ele só e apenas ele tem acesso a todas as instâncias do regime para concluir eu acho que o recente golpe no Brasil um golpe não no regime político mas um golpe no governo expressa ao mesmo tempo a força e a fraqueza desse tipo de dominação política e eu vou encerrar com isso talvez a gente esteja assistindo pegando o exemplo do Paraguai Honduras e agora Brasil a um novo tipo de golpe que corresponde a um novo tipo de regime a um novo tipo de democracia aonde o próprio regime por conta de toda a blindagem contém mecanismos internos que permitem substituir elementos incômodos em momentos específicos por exemplo substituir um governo que não é visto pela burguesia como capaz de executar as contrarreformas no grau na velocidade no ritmo exigido pelo capital e olha que o PT se esforçou para mostrar que era possível o PT cai tentando provar que ele poderia fazer isso me deixem que eu faço tá bom eu faço faço rápido mando até a lei antiterrorismo mando o PEC 257 mas o que importa e a gente nunca vai saber se o PT seria ou não capaz de fazer é que aos olhos da burguesia o PT não era capaz de fazer no grau e no ritmo exigidos pela crise e o regime se mostrou capaz de substituir um governo portanto de aplicar um golpe na medida em que o sufragio universal é cassado sem ter que substituir o próprio regime sem que essa substituição leve a uma crise e uma mudança de regime político sem que os elementos entre consenso e coerção sejam radicalmente alterados eu acho que foram levemente alterados a gente está assistindo pelo menos essa é a minha visão um processo gradativo de aumento da violência contra os setores rebeldes mas não estamos falando de uma ditadura não podemos chamar de uma ditadura se a gente chamar o governo Temer de uma ditadura a gente talvez não tenha nomes depois apropriados para quando se deparar com a ditadura esse é um problema é o debate do Trott que conta internacional comunista em 1932 os estalinistas diziam não já há fascismo na Alemanha o Hitler será apenas mais um fascismo e o Trott dizia vocês vão ver a diferença do fascismo para esse tipo de regime que agora vigoram entre a crise da república de Weimar e a ascensão do Hitler e dizia que errar o tempo na política é mais perigoso até do que na gramática portanto temos um regime democrático hoje cada vez mais blindado e que demonstrou a sua força na medida em que se mostrou capaz de substituir um governo eleito sem ter que levar a queda ou a substitução do próprio regime ao mesmo tempo mostra a sua fraqueza aí é uma análise que é um pouco contraditória mas que eu para me safar posso chamar de dialética em que ao deixar evidente a inexistência de lastro social ao mostrar como as medidas executadas por um governo que caça o sufragio universal já não possuem um lastro social significativo deixam digamos nu deixam a olhos vistos deixam sem disfarces sem rebuços o atual regime democrático ela é uma democracia um pouco Marx citando Shakespeare sem ouvido sem nariz sem boca sem nada mas ela ainda é ou como Florestan disse o baile continua só que agora continua sem máscaras e o baile sem máscaras as coisas ficam mais evidentes para a gente tomar as nossas decisões acho que estamos portanto diante de um regime que deixou evidente o seu conteúdo social de dominação e que dentro dele não oferece mais saídas é isso obrigado agora vamos abrir uma rodada de intervenções e pedimos que as pessoas levantem as mãos José Março boa noite quero agradecer a fala dos dois companheiros eu vou fazer uma pergunta singela não é uma provocação no mau sentido hein Paulo não é uma provocação no mau sentido é uma provocação no bom sentido que temos entre companheiros o que fazer muito obrigado boa noite queria primeiro saudar aqui o evento organização também a mesa pelas ótimas intervenções queria começar levantando uma questão para o Paulo depois tem também uma questão para o Felipe Paulo se eu entendi corretamente seu raciocínio levando em conta da minha discussão que a gente teve lá no GTO a questão principal que se levantou é que a partir do capital especialmente o Marx passou a focar mais nas relações de produção de mercadoria e menos na questão da dominação de classe vendo a questão da dominação de classe como uma consequência e daí a questão do Estado teria que ser repensada não meramente como dominação de classe em primeiro plano mas como algo que perpetua a produção de mercadoria e as relações necessárias para isso e o Lenin teria meio que ignorado essa mudança de ênfase digamos assim mudança de fator determinante e mantido como você citou aí alguns trechos chaves a própria lógica de produção o Estado como associação dos produtores de mercadoria etc isso inclusive teria como reflexo se eu não me engano você mencionou também que o Lenin focaria menos nos textos posteriores ao capital e mais em textos anteriores eu queria fazer uma primeira observação e o segundo é uma questão mesmo a observação é que você citou a questão do Estado burguês sem burguesia transformada em conceito pelo Lenin a partir da leitura dele do programa de Gota da crítica ao programa de Gota sendo que a crítica ela é depois do capital e faz um tempo que eu não leio o Estado da Revolução mas que eu me lembre a crítica ao programa de Gota é fundamental um dos textos de peso que o Lenin utiliza portanto é um texto posterior ao capital que dá peso maior na elaboração do Lenin e bom indo para digamos assim para a provocação é oi? claro claro essa questão do Estado burguês sem burguesia é o Lenin realmente ele foca bastante no quesito da dominação de classe do Estado burguês sem burguesia como a defesa da revolução contra a contra a revolução contra os elementos pró-capitalistas poderiam levar a restauração pegando já o Trotsky que é alguém que eu tenho mais freixo aqui na cabeça ele também pega bastante para discutir o stalinismo essa noção de Estado burguês sem burguesia só que ele enfatiza uma outra coisa ele dá importância sim para a questão da dominação de classe da disputa contra a restauração da necessidade da defesa da revolução mas ele levanta também especialmente para explicar o que é o stalinismo porque a revolução assumiu os rumos que assumiu a questão da permanência da lei do valor na sociedade de transição pós-revolução e o Estado burguês sem burguesia como tendo como sua principal função depois da revolução ser o guardião do direito burguês se não me engano é essa denominação que o Trotsky utiliza e é uma discussão que parte da constatação de que apesar de ter graus variados dependendo da formação social em que a revolução ocorre vai necessariamente ter um período de transição em que ainda vai ter algum grau de escassez e que necessariamente vai ter que ter um foco na produção e no avanço das relações de produção perdão no avanço do desenvolvimento das forças produtivas para acabar com essa escassez e chegar então num período de abundância enquanto permanecesse a escassez permaneceria a lei do valor enquanto permanecesse a lei do valor permaneceria o Estado cumprindo funções de mediar a distribuição do produto de mediar os conflitos sociais derivados da escassez então acho que seria interessante adicionar esse elemento na discussão porque ele está presente em algum grau no Lênin também como faz um tempo que eu não leio o Estado da Revolução não saberia dizer em que grau mas pelo menos no debate que o Trotsky faz a partir do conceito de Estado burguês sem burguesia ele enfatiza muito essa questão da necessidade de ter um momento de transição de produção para superar a escassez e consequentemente do Estado permanecendo com algumas funções ali ainda que não tendo mais a burguesia cumprindo e principalmente a questão de que tanto no Lênin quanto no Trotsky tem a perspectiva de que esse Estado vai se auto-dissolvendo conforme vai avançando vai superando essa escassez e tem uma questão também muito importante nesse debate que eu também não sei se o Lênin enfatiza ou não não lembro mas o Trotsky com certeza enfatiza de que apesar de permanecer esse Estado como mediador dos conflitos sociais como guardião do direito burguês a sociedade pós-revolução ela se dá na base no planejamento democrático da produção a partir da associação dos trabalhadores então são produtores ainda porém são produtores com uma alienação progressivamente reduzida assim como o Estado também vai ser progressivamente reduzido uma vez que eles participam conjuntamente da gestão da produção e da distribuição dos bens não foram os rumos que a revolução na União Soviética seguiu mas esse é o debate que está lá nas categorias nos conceitos na teoria acho que é importante adicionar esses dois elementos aí da permanência da lei do valor como determinante para a questão do Estado e também do outro lado que é a progressiva diminuição do grau de alienação dos produtores a partir da sua associação para uma gestão democrática queria que você comentasse essas questões como é que isso encaixa aí nos seus debates para o Felipe primeiramente queria dizer que o seu debate sobre a democracia blindada ele vem em excelente momento acho que ajuda muito a entender o que está acontecendo no país o que foi o processo de remoção do PT do governo acho que é uma chave fundamental de leitura para entender como foi possível remover um governo de turno sem precisar destruir o regime que sustenta ele como muitas vezes foi necessário no passado e aí com uma provocação mais política mesmo queria que você comentasse um pouco da pertinência ou impertinência da demanda de direta já ou eleições gerais nesse cenário pós-golpe pós-consumação do golpe que virou de fato a demanda principal das manifestações de rua do movimento pelo Fora Temer considerando que é uma demanda que não altera os mecanismos fundamentais que permitiram o golpe no sentido de que ela vai simplesmente se concretizada levar a uma nova gestão porém uma gestão que vai operar a mesma máquina que está blindada que portanto permitiu a remoção do governo anterior se é pertinente ou impertinente essa demanda e como que a gente poderia pensar outros eixos políticos a partir da compreensão de que a democracia burguesa hoje ela é blindada a ponto de permitir um golpe que não altere o próprio regime mais alguém se mais alguém quiser aproveitar o bloco posso fazer então estou aqui ninguém quer Paulo sou aluno admiro muito você professor Paulo mestre Paulo me parece que no capitalismo o valor é trabalho no socialismo de Lenin o valor é trabalho e no comunismo o que é valor é um conjunto vazio é o nada é o new sei lá o matrix acho que até no matrix tem valor o homem vira valor e a máquina é que comanda o homem na realidade essa pergunta sintética mesmo o que é valor no comunismo pra você explorar essa pergunta aí tá joia obrigado bom vamos lá é controla o tempo aí direto não sei você que é o Bonaparte vocês foram legais uma pergunta hein Paulo uma pergunta é o que fazer a outra é o que é a lei do valor é bom é e vou juntar com a do Márcio né não vou não vou entrar na lei do valor o Zé colocou bom e tá diante disso né o que eu acho é que talvez a gente esteja diante de um sistema político que é muito pouco penetrável né como talvez nunca tenha sido enquanto regimes democráticos né se de alguma forma né a própria o próprio estado capitalista né mesmo na sua forma democrática era sempre uma forma de alienação política né se a gente resgatar o início do debate do Marx né lá usando Feuerbach pra polemizar com Hegel né e pegar lá a questão judaica né seja mesmo quando a figura do cidadão que é aquele que expressaria o interesse do universal né superando o singular né e o particular mesmo quando ele se encontra lá né ele se encontra em oposição ao que o homem vive no seu mundo real ou seja ainda que ele seja representado como cidadão ainda que o público se sobreponha ao privado né ainda que o ideal russoniano tenha sido atingido né a verdade é que ele só é atingido de forma abstrata é um universal abstrato porque se encontra em oposição a forma como o homem vive no mundo real né o homem no mundo real da propriedade do dinheiro né ele ainda está trabalhando com essas categorias Maurício está aqui para me corrigir qualquer coisa mas ainda é a influência do Moss Reyes do dinheiro né da propriedade e tal que portanto ele atua de forma egoísta fragmentada né concorrencial privada né mas é representado é ficticiamente portanto como universal como cidadão né e que mesmo assim aquele cidadão se subordina mesmo na forma de Estado os direitos do cidadão o debate que ele vai fazer sobre a legislação francesa vai se subordinar na prática aos direitos do homem né e os direitos do homem nada mais eram do que os direitos do homem burguês né e aí é o fato de que mesmo né a polêmica com Bruno Bauer né mesmo aonde a emancipação política é atingida o homem continua socialmente alienado talvez talvez essa emancipação política hoje né já totalmente atingida né eu diria ela tem atingido um grau de alienação impensável ou seja a democracia é um valor é a forma pela qual a burguesia domina por excelência né e todas as medidas e as contrarreformas antidemocráticas se dão por um caminho do consenso em nome da democracia né com exceção né de um crescimento que deve ser levado em conta né de forças mais propriamente fascistas né e que mesmo assim se veem obrigadas a reivindicar a democracia em alguma medida na medida em que estariam atacando uma esquerda que é antidemocrática e tal mas o fato é de que ao mesmo tempo em que a democracia hoje é quase que inquestionável do ponto de vista da burguesia ela não é um problema para a burguesia ela é a solução eu diria a burguesia conseguiu livrá-la de todos aqueles perigos latentes que poderiam ameaçá-la na democracia ou seja aquele temor que a burguesia francesa teve em 48 do seu próprio regime ela temia o seu próprio regime o seu regime aparecia a ela como perigoso demais né ou o medo que determinadas burguesias dos países dependentes tiveram dos regimes democráticos né isso tudo agora parece superado e a esquerda se encontra diante de uma de um dilema né ou seja o reconhecimento de que essa democracia tem um caráter de classe evidente e que ela se mostra praticamente impenetrável não traz por si só uma solução para isso ou seja não é o simples abstencionismo ou o caminho por fora ou a negação dela que é a sua superação ao mesmo tempo aquela velha estratégia da acumulação de forças e do crescimento por dentro do sistema democrático né o tal do projeto democrático popular petista não é só que ele se mostra equivocado felizmente o tal do equívoco parece impossível até de se repetir assim não se enganem não é que o pessoal não queira repetir tá quer e muito repetir mas é que o próprio regime já não permite a questão do Márcio né há uma tradição entre os os trotskistas entre os quais eu me incluo né de uma eterna batalha pelas palavras de ordem mais adequadas você sabe disso eu não sei se todos conhecem o Márcio o Márcio tem uma dissertação de mestrado de 500 páginas sobre o debate entre as correntes trotskistas acerca das formações sociais do pós-guerra do leste europeu e eu infelizmente na qualificação tentei reduzir né dei orientações para reduzir e dei dicas de um outro caminho ele pegou o outro caminho incorporou o caminho que ele já tinha então eu acho que só ficou fora o Camboja o resto talvez a Albânia não entre também mas vai entrar na tese vai entrar e é muito comum que os trotskistas façam debate sobre por mais marginais que sejam por mais que nenhuma influência possam ter nas decisões do movimento real eles debatem qual seria a palavra de ordem correta se nós tivéssemos influência bom dentro desse debate a gente fica nessa bom somos contra o Temer e o que propusemos uma das correntes do trotskismo brasileiro que vem se degradando rapidamente ela trabalhou com a ideia de que ela não poderia propriamente nos primeiros momentos participar do fora Temer porque no fundo fora Temer seria um volta a Dilma ela quase que uma tentativa de uma pesquisa de opinião daqueles que vão aos atos o que eles querem de verdade e portanto não houve um golpe se não houve um golpe não há por que reivindicar nada contra o golpe porque ele não há e qualquer manifestação contra o atual governo seria uma tentativa de que o anterior voltasse bom as outras correntes que tiveram uma posição a meu ver mais acertada dentro do trotskismo sobre o processo do golpe no Brasil se colocaram ao mesmo tempo contra a direita contra o golpe sem fazer uma defesa do projeto de consertação social petista é isso ao mesmo tempo criticar o governo da Dilma pelo fato de ter ele próprio executado contra reformas elevado ao crescimento da direita e tal mas ao mesmo tempo combater uma substituição do governo que se dava não pelos movimentos sociais não pela classe trabalhadora mas por aqueles que queriam aplicar as contra reformas com ainda mais intensidade dentre esses grupos se instalou um debate ora e agora ninguém vai defender que a Dilma volte nem o PT quer é curioso isso os criminos querem defender qualquer resistência ao golpe é o próprio PT não quer isso pode dar muito trabalho pode ir longe demais agora ora se o governo é legítimo talvez uma forma fosse submeter o sufragio universal submetê-lo ao sufragio universal que foi cassado e aí caímos no mesmo problema olha mas se o sufragio universal for realizado for digamos restituído ao povo não é improvável que uma força contra reformista vença e aí garantindo portanto a tal da legitimidade que hoje a gente pode dizer que o governo atual não tem para executar as contra reformas por falta de alternativa ou escolhendo a menos pior a bandeira das eleições gerais foi o que algumas correntes decidiram o que eu acho que dentro do atual da atual conjuntura é talvez a menos pior porque quando você está te alugando com as pessoas com as pessoas tá bom fora Temer e aí e aí eleições a outra corrente é uma outra corrente que vão defender a ideia de uma assembleia constituinte o que eu acho ainda pior porque se você concede na atual conjuntura conservadora a possibilidade de você eleger uma constituinte que não vai precisar dos dois terços para retirar os direitos é melhor não se mexer nisso agora todas as possibilidades até agora me parecem fracas é um debate que a esquerda está tendo nesse atual momento dentro das forças políticas que eu diria que souberam se colocar de forma adequada na conjuntura do golpe estou excetuando aquelas que fizeram digamos uma unidade de ação com o golpe dizendo que não havia golpe depois para não dar muita polêmica a gente pode dar um glossário com as correntes dizer mas acho que boa parte aqui sabe de quais correntes a gente está falando o que eu acho que no atual momento é fundamental é a gente construir uma frente esquerda uma frente esquerda entre os socialistas e que portanto a gente possa ao mesmo tempo fazer toda e qualquer unidade de ação em atos em movimentos com aqueles que são contra o golpe contra a retirada de direitos inclusive com o PT com o PCdoB com todos eles mas ao mesmo tempo estrategicamente realizar uma reunificação da esquerda que possa ao mesmo tempo oferecer uma saída claro à direita golpista e reacionária mas também a uma utopia também reacionária de retornar ao projeto de consertação social que carregou no seu bojo e que levou a própria realização do golpe eu acho que apesar de todas as diferenças das reais e das esotéricas não acho que é o debate sobre me lembrei do debate aqui do estado do estado burguês sem burguesia tem também o estado operário sem classe operária no camboja lembra desse debate Friedfeld Mandel eu acho que apesar sem esses debates esotéricos e sem purismos é necessário unificar a esquerda acho que a grande tarefa hoje da esquerda é construir uma frente esquerda socialista onde puder eu acho que isso é na atual correlação de forças e num momento não muito favorável que a gente tem que fazer como prioridade nem o resto a gente avança no próprio movimento é isso rapaz é negócio é difícil né os amigos aí capixaram pois bem assim eu acho que a questão que o Márcio colocou ela abre possibilidades para linkar associar com as outras do Zé e do e do Rodrigo pois bem Márcio assim na verdade foi excelente pergunta em todos os sentidos a gente se conhece já há um tempo além do teu brilhantismo natural foi no ponto porque de fato esse foi um ponto que eu deliberadamente não toquei na minha intervenção qual seja no texto o Lêncio tem um pulo do gato e esse é o pulo do gato ele começa afirmando com o Marx da necessidade da destruição do Estado na sequência ele fala que de fato não é a comuna mas é a ditadura do proletariado que é o Estado operário o Estado dos trabalhadores enfim e ele fala bom aí como o Marx ensina lá na crítica ao problema de Gota nessa fase aí que é o socialismo e o Marx não fala disso mas fala de uma fase inferior mas nessa fase aí virou a arena do direito burguês o Marx fala isso é verdade é o direito burguês só um detalhe o Marx é o seguinte no texto da crítica diz o Marx funções análogas o Lênin cita as funções análogas e depois fala da manutenção por inteiro do Estado não é só funções análogas funções análogas enfim não é o organismo por completo operando isso é que você me entende enfim fechando a prensa e voltando mas o pulo do gato está aí por quê? ele pega essa passagem que está você está absolutamente correto exatamente isso durante um bom tempo a produção de mercadorias numa sociedade comunista na sua fase inicial no processo de emancipação humana haverá e não terá outro jeito de operar em alguns setores com a produção mercantil com a produção de mercadorias nesses setores naturalmente haverá fetiche da mercadoria trabalho helenado uma forma específica de mediação social por meio do valor e é só um detalhe assim Rodrigo valor para o Marx é exatamente isso é uma forma de mediação social e automediadora ela é específica dessa formação social só no capitalismo existe ou começa a existir só no capitalismo você tem uma forma específica de mediação social na qual as relações humanas não são mais relações abertas diretas manifestas mas agora as relações são intermediadas pelas coisas que os homens produzem o meu laço social com a coletividade é intermediado pela mercadoria que eu consigo vender no mercado que é a força de trabalho ou para dizer a mesma coisa de outra forma conforme está nos grundrices os laços sociais os homens o trazem no bolso mas isso é no capitalismo então portanto na tua questão qual é o valor do comunismo não pode ser essa categoria agora talvez você esteja falando de valores éticos morais daqui a pouco eu volto a falar disso que tem a ver com a questão do Zé daqui a pouco mas voltando ao Márcio Márcio então onde é que está o lugar está aí ele percebe isso mas ele está olhando para o caso russo ele tem que dar resposta concreta para aquela situação concreta pré-revolucionária repare o mês anterior à revolução a panela está fervendo a chapa está quente o negócio vai complicar e ele tem que dar um jeito nisso está certo acho que a Zé Paulo alguém comenta que isso é quase um testamento na iminência deles vir a ser morto no processo ele quer deixar alguma coisa mais orientadora para os bolcheviques e tal é nesse sentido ora mas cuidado veja bem o que é de fato válido para a experiência para o caso russo daquele momento que é a permanência do valor ele aí faz uma modificação penso eu qual é a modificação e esse é o pulo do gato ora então se tem lido o valor tem que manter o estado burguês não se trata mais de funções análogas mas o estado enquanto tal ora mas se tem o estado burguês tem lido o valor obviamente todos tem que virar proletário produzindo mercadorias ainda que num certo momento num único parágrafo numa única frase ele fala bom não é isso que eu desejo mas é isso que dá para fazer de fato era o que dava para fazer e aí eu estou o dia inteiro em acordo com ele não dava para fazer diferente não dá para cobrar isso do cara mas dá para cobrar da gente hoje no século 21 que não dá para copiar esse argumento para o aqui e agora isso é limitado a uma circunstância concreta historicamente dada mas mais ainda dá para entender que talvez eu falei isso o DME não está aí hoje eu falei isso para o DME em particular e vou tornar público isso é uma angústia minha de novo vocês vão achar que o cara é meia pista assim devagar não é o seu alter ego digamos mas eu dizia para ele assim para a região olha não sei cara talvez talvez os bolsheviks e o próprio Marx tenham errado aqui na dose talvez o século XIX não tivesse nas condições de fato para a emancipação humana mesmo para o início dela é para assim e assim tentando ser tentando ser mais claro emancipação humana é libertação da nossa espécie humana do constrangimento do valor em outras palavras é ganho de tempo livre para a autentificação humana para que a homilateralidade constitutiva de cada singularidade possa vir a ser é disso que o Marx está falando da formação de seres humanos certo mas obviamente isso exige uma mudança da coletividade dado que a essência humana é exterior ao homem enfim ora mas a questão é para que isso tudo venha a ser é necessário um domínio fantástico da nossa espécie sobre as leis da natureza sobre as formas do produzir em outras palavras é necessário uma produção com um grau de tecnologia tal que isente parcelas absolutas parcelas ponderáveis da população humana da obrigatoriedade do trabalho agora a questão eu volto a perguntar será que isso estava dado no século XIX talvez para segmentos da Alemanha da Inglaterra mas para a totalidade eu não sei uma desconfiança uma preocupação então o que eu quero lhe dizer é o seguinte esse esses passos políticos práticos e teóricos que o Lenin está dando tinham limites sobre essa circunstância objetiva tem um outro limite qual seja o isolamento da revolução bolchevique e a derrota da revolução alemanha que enfim todo mundo já ouviu falar conhece e tal e de fato estrangulam aquela experiência no meu entendimento está certo agora aqui tem uma outra coisa que a gente tem que levar em conta de fato no companheiro Trotsky esse argumento se mantém o tempo todo porque ele faz uma leitura ou seja que enfim todo mundo que conhece é um estado burocraticamente degenerado mas é socialismo eu assim desculpe de novo meia pista mas eu acho que não era socialismo tem nada a ver com socialismo na verdade aquilo que lá você tinha era a produção de mercadorias sem sistema de mercado mas pelo planejamento centralizado olha não está acreditando basta pegar qualquer manual de planejamento econômico da academia de ciências soviéticas do período que você vai ver isso a mercadoria tem preço aí tem lucro aí tem o imposto que é aplicado sobre o lucro final na verdade parece manual de enfim que o pessoal dá para aluno de microeconomia de graduação ou seja os caras ensinavam como planejar fazer de forma planificada a fabricação de mercadoria entende? agora isso já estava dado desde o início do planejamento quando o Trotsky ainda estava debatendo com penso eu posso estar errado enfim e lutando bravamente contra o processo de burocratização e tal e tal e essa coisa toda bom não sei se eu peguei todos os pontos que você falou ficou ruim de fora ou não? era isso né? tá bom então eu queria aproveitar e rebater a provocação do meu amigo não tem que rebater você tem toda razão a origem da família bravada do Engels é posterior mas desculpa o Engels nunca entendeu de fato o que é o valor é uma desgraça mas é lamento tá certo? nesse sentido enquanto forma específica de mediação especificidade do trabalho proletário isso não passou perto aí não tem jeito aí complica né? bom mas aí enfim continuamos amigos bola pra frente muito bem só pra Rodrigo enfim mais ou menos você entendeu a questão é então o que seria o valor no comunismo e tal cara eu penso assim já a ver com a coisa do Zé cara Zé um tempo atrás um sujeito me falou assim é um cara muito polêmico também hoje eu tô trazendo só um sujeito polêmico aqui né vou me bater no final mas são pessoas que assim intelectualmente eu admiro ainda que não politicamente no caso desse que eu vou falar agora eu conheci eu era muito jovem muito muito mas muito mesmo revolucionário e comunista e trotskista e abel graficha também e um pouco um bandista mas enfim aí ele falou assim o José Chazin ele falou assim pra mim Paulo a mesma pergunta Zé mas Chazin o que a gente vai fazer então ele falou Paulo não se trata de fazer alguma coisa se trata de fazer a coisa certa pra fazer a coisa certa você tem que estudar meu filho a história da esquerda do marxismo do século XX é uma história de derrotas não dá pra gente ficar repetindo as mesmas atitudes pra alcançar um resultado diferente tem que mudar a forma como você está agindo tem que estudar primeiro passo mas eu não queria parar aqui porque eu acho que é uma resposta insatisfatória tá agora por minha conta e risco o que eu acho o que eu penso de fato se o proletariado na dinâmica natural da produção do valor não se põe como sujeito revolucionário entretanto é possível perceber que esse trabalhador proletário tomado num sentido um pouco mais abstrato com um grau um pouco maior de abstração ele pode em potência em dinamia trazer em si um conjunto de valores que podem vertebrar um projeto ético-moral antípoda ao projeto ao que é a ética e a moral da lógica do capital numa única palavra não é possível que haja trabalho sem solidariedade eu acho que esse princípio básico pode vir a ser o vertebrador estruturador desse projeto então assim o que fazer exatamente eu penso assim não tem jeito e aí assim vou arriscar porque de fato não é minha praia enfim então desculpa aí se eu falar bobagem vocês me corrijam mas o que eu penso eu penso assim é necessário identificar nas classes subalternas esses valores próprios a essas classes que podem informar um programa que direcione o movimento revolucionário para além do capital esses valores éticos morais estão lá a gente tem que pescar e tem que constituir no dia a dia esse movimento agora digo mais repare em outros textos outros momentos eu sempre argumento isso que eu acho que é muito importante que está no Marx os amigos outros serianos não gostam muito disso mas não tem nenhum outro seriano aqui eu posso falar não vão brigar comigo é o que? no Marx é o seguinte desde o enfim da introdução a crítica da filosofia enfim a questão judaica as glosas marginais do rei da Prússia tudo isso aparece ele faz uma diferenciação entre revolução política e revolução radical a revolução política enquanto momento necessário da revolução radical ou comunista é o momento em que de fato digamos as classes eu vou usar esse termo enfim entendo as classes subalternas se tornam classe dominante classe hegemônica está certo? então portanto se trata de que? de construir esse processo e aqui é um processo penso eu eu assim nesse sentido estou convencido que não se trata mais de uma tomada rápida do aparelho de Estado ou alguma coisa que o valha mas é um processo de convencimento de conquista não tem muito jeito penso eu agora a gente pode sim pensar no aqui e agora em constituir formas e tipos de políticas públicas está certo? nas quais a lógica do valor essa da autovalorização seja sistematicamente bloqueada isso é possível é possível é possível nas prefeituras nas vereanças nos governos de Estado no sindicato aliás não só possível como necessário para nós que nos colocamos para além dessa lógica só para dar um exemplo assim de imediato o projeto do governo golpista de abrir espaço para iniciativa privada no setor de educação a gente tem que lutar fortemente para bloquear esse negócio não é possível abrir espaços para a contínua valorização do valor e mais ainda a partir disso é necessário constituir um tipo de digamos política coletiva na qual a população de uma forma geral trabalhadora possa ter o treinamento a compreensão aprendizado da sua própria autogestão não sei é pouco é pouco mas eu não consigo pensar muito mais do que isso mas de alguma forma essas coisas vão ter que estar articuladas agora se passa por partido se não passa aí de fato eu não tenho enfim capacidade de explicar isso até porque se tivesse já estaria afundando um rapidamente tá certo então enfim faltou alguma coisa não acho que foi isso então é isso obrigado gente tem mais uma pergunta se alguém quiser ficar indo para esperar bom vou aproveitar para fazer uma questão e está aberta a rodada quem quiser se inscrever é só levantar a mão na verdade é para os para os dois palestrantes tem uma aqui também quer fazer primeiro? pode fazer é faz assim melhor né a mesa que manda é não na verdade são são questões que que foram trazidas a barla que são muito importantes foram aqui ventiladas ideias bastante provocativas no bom sentido para o Paulo é mais ou menos o seguinte parece que com relação ao pensamento de Lênin ou a tradição bolchevique em geral a intelectualidade socialista tem basicamente ou grosso modo duas atitudes grandes atitudes em geral ou considerar o universalismo quase que abstrato da da forma política e teórica que assumiu essa tradição muito olimpianista assim e a contrária que é a singularidade e nos casos mais radicais o excepcionalismo dessas formas né então ou Lênin e a tradição que ele defendia era uma espécie de universal ou um singular então me parece que a categoria se fosse usar o complexo categorial lucaxiano que fica mais talvez prejudicada é justamente a mediação do típico né do do particular que você comentasse um pouco sobre isso são mais duas questões rápidas também sobre esse tópico a crítica que o Paulo faz parece de inspiração lucaxiana ao Lênin é um pouco parecida que a Mesaros faz ao próprio Lukács queria que você comentasse os textos do Lukács do primeiro Lukács por assim dizer que compõe história e consciência de classe ou o próprio livro do Lukács chamado Lênin nesse mesmo aspecto da crítica ontológica realizada sobre Estado e Revolução é mais ou menos isso e tentar entender quais se existe porque é uma crítica bastante radical se nessa perspectiva que você defende existe na tradição marxista dos marxismos ou seja tudo que vem após Marx ideias ideias interessantes aproveitáveis e onde estariam dentro da constelação dessa grande constelação que a gente chama marxismo é mais ou menos isso para o Paulo fazer rapidinho para dar tempo para rodar para o Felipe sair e repitar um pouco o que o Márcio disse acho que é bastante importante essa digamos assim crítica teórica e política ao tempo presente para o Brasil mas não só e queria colocar aí algumas questões que não são propriamente com ponto de interrogação ou não necessariamente com ponto de interrogação mas para se pensar me parece que nessa análise de caracterização histórica que não é só da curta duração entram algumas coordenadas históricas que eu vou tentar nomear de alguma forma você vê se faz sentido ou não nos últimos 25 anos do século XX pelo menos três grandes tendências mais orgânicas crise e crítica do estado de bem-estar social como forma de passivização das classes subalternas crise e crítica das direções majoritárias por assim dizer do movimento dos trabalhadores particularmente os sindicatos e partidos social-democratas e estalinistas e crise e crítica dos regimes antidemocráticos da América Latina e do Leste Europeu essas coordenadas conformam um pouco o que eu considero de positividade desses últimos 25 anos e você falou um pouco das negatividades digamos assim isso é a minha leitura de baixo complementar a leitura de cima que você fez o que você falou sobre o estado eu diria em termos de revolução se fosse usar o binômio do Lênin então um pouco um comentário sobre isso onde está dentro desse onde é possível arrancar dentro desse cenário pessimista alguns elementos de otimismo isso por um lado por outro o conceito de democracia blindada pode ser pensado junto com o Florestan contra revolução permanente tem algo a ver com a ideia de reação democrática um pouco situar do ponto de vista historiográfico e aí a última pergunta é um pouco um pitaco para desenvolver a ideia que você levantou no finalzinho essa concepção de golpe de Estado envolve também uma concepção de Estado assim como o conceito de razão de Estado envolve um conceito de Estado e você faz uma espécie de sintonia fina para dizer olha não é um golpe de Estado que muda regime mas é um golpe de Estado que muda governo é um golpe de governo por assim dizer queria que você identificasse no imaginário político social das pessoas daqueles que são brasileiros acho que quase independentemente da idade surge o paralelo com o golpe de Estado de 64 então ficou claro o que ele não tem de similaridade com o golpe de 64 então ficou faltando a outra porção o que ele teria de identidade com o golpe de 64 e aí aproveitar para falar dos golpes de Estado na historiografia política e tudo mais mais ou menos isso opa eu usei fazer umas perguntas aqui gente me apresentar eu sou Marcelo estudante do mestrado de história aqui da UF e também do NIEP acho que duas questões para os dois camaradas fico me perguntando sobre a relação entre a mais-valia relativa e o consenso na construção da hegemonia isso do ponto de vista teórico se isso se cabe essa afirmação no Marx no Gramsci se não diretamente mas pelo menos como nas entrelinhas e do ponto de vista empírico mesmo acho que de uma certa forma o Felipe podia falar um pouco disso na história do Brasil o que ele enxerga na produção de mais-valia relativa na produção de consenso já que entende que a democracia é algo mais recente no Brasil como que a mais-valia relativa produzida no Brasil ela desembocava no processo de dominação política enfim a outra pergunta eu acho muito interessante e muito instigante a pergunta do que fazer não para ser respondida por um sujeito imediatamente acho que nem o Laine fez isso acho que foi a partir da experiência histórica de organização ali na Rússia mas mesmo como reflexão e aí fica a provocação também para a gente continuar o Gramsci fala de que o processo de organização para a dissolução para a derrubada do capitalismo necessita de uma construção de uma filosofia que eu interpreto assim anticapitalista no setor subalternos uma filosofia popular então esse processo como que a gente pode construir ele muito se fala por exemplo da retomada de um trabalho de base no Brasil de que a esquerda brasileira é muito classe média muito universitária e de uma certa forma em várias formas é realmente então não perpassa a gente construir esse processo nas periferias brasileiras e isso entendo eu perpassa também a reconstrução de um programa de reformas populares reformas populares essas que foram abandonadas por esses setores reformistas na defesa de uma contra-reforma e por onde e outras perguntas se fazem por onde que então a gente executa essas reformas populares é através do Estado é por dentro é por fora do Estado no sentido de ir por fora do Estado qual é o papel da autonomia desses movimentos populares dos instrumentos das ferramentas da classe trabalhadora acho que a Virginia tocou um pouco isso no primeiro debate mas qual o papel então da autonomia das ferramentas da classe trabalhadora num processo de acúmulo de forças por fora do Estado já que esse Estado é tão pouco receptivo às demandas populares e por último especificamente para o Felipe acho muito interessante e instigante esse debate da democracia brindada e eu queria entender se ele significa diretamente que essas reformas imediatas elas não tem mais espaço no Estado se não tem mais sentido inclusive lutar por PL lutar por pelas questões trabalhistas ou se isso tem lugar como ela se dá valeu tem uma orientação importante aqui do pessoal da organização que é o seguinte pelo avançado da hora agora depois nas respostas já vai ser o encerramento da fala faço até autocrítica que a pergunta foi muito longe que não tinha atentado para a hora e aí se todos toparem na verdade essa seria a última rodada beleza então tem só mais duas perguntas aqui então pode é então encerra é é é responde o que der então pode então pedir pessoal não querem mais perguntar então realmente está bem tarde aí foi um erro de condução meu e os trabalhadores tem que fechar aqui a casa e falar até para os dois palestrantes ignorarem solenemente as minhas e aí cara assim é Beto cara ó pô difícil isso aqui hein cara você caprichou seguinte assim não sei se eu entendi direito também mas vamos lá é as coisas que eu estou pensando cara a crítica que eu trouxe aqui hoje na verdade não é do Lukács é do Postone viu esse que é o autor que está formando informando estruturando a crítica é bom dito isso seguinte é sobre né a particularidade singularidade universalidade e tal do Lênin né assim não sei ele tem é óbvio tem há uma reflexão teórica a ser avaliada a ser estudada e a ser criticada eu acho que assim o que eu estou tentando fazer é me defrontar com textos que não são sacros que estão ali para ser pensado criticado é tão somente isso reconhecendo os pontos fortes e os limites do próprio autor por exemplo um ponto que eu acho que é fundamental no argumento eu falei aqui há pouco que está no autor é o seguinte a democracia desaparece a democracia ao contrário do que pensava o nosso querido Carlos Nelson não é a valor universal ela acaba está certo com a revolução digamos porque a forma de governo a democracia burguesa é disso que ele está falando bom não sei se ajuda mas enfim cara conta a crítica do Lukács ao Lênin em 23 História Conscientificada você vai ficar te devendo porque tem muito tempo que eu li isso e eu não trabalho com esse material por um motivo simples porque o famoso prefácio 67 68 cadê João João você me socorre nessa hora 67 em resumo o Lukács fala olha apesar de todos os méritos desse livro esse é um livro cientificamente errado isso está errado aí explica que está errado então na boa eu li muito tempo mas eu não trabalho com isso porque quando ele faz a crítica ele está escrevendo exatamente ontologia e de fato é aquilo de ponta cabeça enfim aquele argumento ele não se sustenta mais por esse motivo eu não saberia te dizer exatamente qual é a crítica do Lukács ao Lênin e tal agora eu posso te garantir o seguinte das coisas que eu lembro na verdade o Lukács toma o Lênin como a encarnação do espírito da revolução é mais ou menos assim como aliás não sei se a gente lê tanta coisa mas quem falou alguém falou enfim eu não lembro com certeza com certeza não fui eu não fui eu mas alguém falou isso que o Hegel assistiu a entrada do Bonaparte na cidade e declarou que era o próprio espírito da revolução montado a cavalo pois bem e esse autor diz isso a postura do Lukács em relação ao Lênin é algo parecido para Lukács Lênin é a própria encarnação da revolução proletária é o revolucionário então assim eu julgo até que ele faça a crítica e as faz mas ele muito mais paga tributos e tenta o tempo todo mostrar a capacidade teórica do Lênin do que o contrário só para dar um exemplo assim na ontologia João me ajuda aí cara que você é bom de memória mas acho que naquela parte sobre Marx no livro 1 ele chega a fazer um movimento de elogio ao materialismo e ao empiricismo do Lênin ele acha lá uma qualidade num texto que assim é muito complicado não é isso João? não mas enfim mas essa passagem está lá enfim ele tenta de fato fazer esse movimento para mostrar o apreço que ele tinha pela figura isso é fato bom Marcelo cara Marcelo esse negócio é complicado assim a relação da mais-valer é relativa e tal assim uma frase no meu entendimento mais-valor relativo é a base lógica do consenso é o momento no qual se torna possível aumentar simultaneamente salários e lucros então portanto objetivamente o padrão de consumo e tal da população trabalhadora aumenta ao mesmo tempo que a reprodutibilidade do capital acontece então portanto você cria ali as bases agora só que isso é temporário não é permanente enfim depende do ciclo conjuntural etc etc sinceramente a outra eu vou pedir para Felipe responder porque eu não não entendi da filosofia popular e tal é com ele desculpa eu vou ficar te devendo posso para ele então estou indo Clara está acabando foi um programão ela ela perguntou o que eu vim fazer aqui eu falei que ia andar de barca ela quis vir e aí perguntou você vai fazer eu falar de história qual dos três porquinhos ou pegar a construção das casas para discutir trabalho e tal de palha de madeira e de tijolos bom não dá para responder a todas essas questões eu acho que concordo o Paulo essa questão da mais-valia relativa com a pegar o exemplo das democracias do welfare state é basicamente isso quer dizer é o que permite a combinação a simultaneidade o caráter coetâneo entre aumento dos lucros e aumento dos salários o Beto de fato há elementos de os elementos de negatividade carregam em si a necessidade da sua superação porque eu acho que do ponto de vista histórico que a gente eu concordo com a ideia até o nome de uma coletânea que eu junto com a Regiane lançamos recentemente com a ideia da onda conservadora no sentido que acaba designando o signo do período o que não significa que não haja lutas resistências e tal e a questão do golpe de fato a diferença com 64 que é muito comum é porque em 64 houve a necessidade de conjuntamente com a substituição do governo se alterar o regime porque aquela própria forma de dominação que normalmente era chamada de democracia ou numa liberdade sociológica maior por populismo eu prefiro chamar de um semi bonapartismo democrático porque acho que mantinha um grau de autonomia da burocracia na gestão política mas combinava com reformas populares com reformas sociais ou seja os interesses das massas tinham que ser levados em contas na forma de dominação política isso tinha que ser eliminado em função não só da luta de classes mas das necessidades de adequação do capitalismo brasileiro à lógica monopolista que é mais ou menos a explicação do Florestan para o golpe então naquele sentido há um golpe de regime também que era o padrão clássico a substituição do governo com a substituição do regime normalmente o que eu acho que hoje a grande diferença é que o golpe no governo é um golpe no governo da colaboração de classes não há mais um governo de colaboração de classes ao mesmo tempo aquele regime político que em última análise se fundamenta na relação equilibrada de consenso e coerção e que no consenso a questão da colaboração é um ingrediente ele está mantido ainda que com algumas alterações mas ele está mantido acho que essa é a grande diferença queria só uma coisa rápida também me metendo um pouco no debate do Paulo com o Márcio que quando Trotsky fala em estado operário burocraticamente degenerado não é socialismo é justamente a forma que ele vai designar o momento de transição entre o capitalismo e o socialismo ele insere algo novo nesse debate da transição o estado operário é justamente a inexistência do socialismo porque ele não seria possível existir na Rússia só na Rússia enfim é o debate do socialismo no seu país ainda mais naquelas condições mas ele combinaria a lei do valor com a planificação a propriedade estatizada com a a produção de mercadorias e o cerco externo da economia capitalista enfim mas é e por fim agradeço agradeço a todos vocês é um prazer estar mais uma vez com o Paulo aqui nesse debate sempre instigante com o Beto e com vários amigos aqui sempre bom e os que ficaram aí até tarde é um espaço de que é uma prova de que esse espaço é muito importante e que o debate é cada vez mais fundamental agradeço mesmo e obrigado